Bom dia a todos. Começo por dar as boas vindas aos preletores e a todos os participantes a esta interessante e importante conferência, que é o resultado de uma parceria entre o Instituto de Higiene Metina Tropical, da Universidade Nova de Lisboa, da Garde Cplp, da Garde Portugal, do Ministério da Saúde de Portugal e dos nossos tradicionais parceiros à APA, na pessoa do seu presidente Dr. Alexandre Lourenço e do seu secretário-geral Dr. Miguel Lopes. Este desafio foi lançado pelo professor Luís Tabor da Barata, presidente da Garde Portugal e teve todo o apoio da presidência e da vice-presidência da Garde Portugal, respectivamente à doutora Margarete Arraes e também da doutora Cláudia Conceição e também dos colegas dos PALOP. Nosso agradecimento à professora Filomena Pereira e à Diolinda Cruz pelo seu papel crítico na organização deste evento. A Aliança Global Guard, patrocinada pela OMS Geneve, é uma aliança voluntária entre organizações internacionais e nacionais e internacionais, governamentais e não governamentais, cujo principal objetivo é o de reduzir a carga global das doenças respiratórias crónicas no mundo. foi criado em 2005 na sede da OMS e a sua apresentação mundial ocorreu em Pequim, em 2006, durante a sua primeira Assembleia Mundial. Permitam-me destacar um pioneiro desta importante iniciativa. O professor Rosado Pinto esteve posteriormente envolvido na organização, como membro dos grupos de planeamento do executivo, na qualidade do coordenador da Guarda de Portugal, até 2018. Portanto, historicamente, a Guarda de Lusófona, depois passou-se a chamar Guarda de CPLT, tem a sua gênese da Assembleia Geral em São Salvador da Bahia, em 2014, numa reunião com o professor Álvaro Cruz, que dá-nos a honra da sua presença aqui nesta sessão, e foi depois consolidada em 2015 na Assembleia Geral da Guarda, em Lisboa. O Instituto de Higiene e Piscina Tropical envolveu-se na dinamização da Guarda de CPLT a partir de 2015, com a participação do então diretor, o professor Paulo Ferrinho, na Assembleia Geral em Lisboa. E em abril de 2017, o Instituto de Higiene e Piscina Tropical acolheu o Seminário das Duenças Respiratórias Crónicas e Tuberculose, onde se discutiram as bases, efetivamente, da Guarda de CPLT, já de uma forma mais estruturada. Esta situação acabou por ser reforçada, no mesmo ano, na reunião dos Ministros da Saúde da CPLP em Brasília, para oficialização da Guarda de CPLP e constituição do seu secretariado no nosso Instituto. Portanto, nós mantemos o mesmo dinamismo, o mesmo interesse em continuar a apoiar esta importante aliança. Nesta conferência, temos um plano ambicioso de apresentações, de grande interesse científico, com um grande caráter multidisciplinar, que vão ser preferidas por grandes individualidades de vários países, de várias áreas. E em função da situação epidemiológica mundial atual, eu convido todos a acompanharem esta importante sessão, agradecendo a todos por terem aderido a esta nossa iniciativa. Sejam todos bem-vindos. E, portanto, agora, dando sequência à nossa sessão de abertura, eu vou ter o prazer de convidar o nosso vice-reitor da Universidade Nova de Lisboa, o professor José Fragata, que nos vai fazer uma intervenção relacionada com este evento. Então, o professor José Fragata, por favor, tenha a palavra. Obrigado, Sr. Professor Filamento Fortes. Sr. Secretário de Estado da Saúde, Sr. Professor Filamento Fortes, Diretor do IHMT, Sr. Doutora Maria de Pelé-Roseira, Presidente do Conselho Consultativo do IHMT, Embaixador Ribeiro Teles, Secretário Geral da CPLP, Alexandre Lourenço da APA, Ordenadores do GARD, quero destacar o professor Luís da Borda Barata, que preside, caros colegas, minhas senhoras e meus senhores. Quero, em nome da Universidade Nova, dar as boas-vindas a este encontro, em que colaboram a GARD-CPLP e a GARD-Portugal, também sobre os auspícios da CPLP, da APA e do Ministério da Saúde, sobre um tema emergente e da maior atualidade, o impacto da Covid nas doenças respiratórias, nas doenças crónicas respiratórias dos países da CPLP. Este encontro assume relevância particular por três ordens de razões. Primeiro, pela importância da GARD, Global Alliance Against Chronic Respiratory Diseases, que é uma aliança cujo objetivo principal é o de reduzir a carga global das doenças respiratórias crónicas no mundo. Este tema ganha a qualidade particular quando o mundo foi investigado pela pandemia Covid, com incidência respiratória específica, vindo por a descoberta, as fragilidades pré-existentes em termos de diagnóstico e tratamento das muito prevalentes afecções respiratórias à escala global. Em segundo ponto, reveste da maior importância para a Universidade Nova de Lisboa. A Nova tem, como ouvimos do professor Firmino de Forte, estado tradicionalmente envolvida na GARD, contribuindo o IHMT para a criação da GARD Lusófona. Mas ainda, através da colaboração profissionais, de profissionais de saúde ligados a cada uma das três escolas de medicina da Nova, o IHMT, a Escola Nacional de Ciência Pública e a Nova Medical School. A Nova é uma universidade cívica e global que quer intervir no mundo pelo conhecimento, sendo que a Universidade Portuguesa, com maior comprometimento com a saúde, dispõe mesmo de uma plataforma estratégica para a saúde, a Nova Saúde, e de um vice-reitor com esse plano próprio. É assim só natural o empenho do IHMT, Escola Vocacionada para a Saúde Global, e da Universidade Nova, na GARD, a organização que pretende usar o conhecimento para reduzir o burden of diseases da doença respiratória no mundo de CPLP e no mundo global. Em terceiro lugar, pela atualidade e implicação do tema. Não será necessário maçarmos com estatísticas globais, que conhecem melhor do que eu, uma pandemia ainda em evolução, que ceifou 3 milhões de mortes e atingiu 140 milhões de infectados, para Portugal, 860 mil infectados, quase 18 mil mortes, e o que dizer do impacto sobre as estruturas hospitalares que no pico da pandemia se sobraram mesmo. No dia seguinte, que são todos os dias, vamos conhecendo duas dimensões resultantes da pandemia. Uma, os doentes que ficaram por diagnosticar e tratar, nomeadamente na área cardiovascular e e ocológica. Outra, os doentes com sequelas pós-Covid, estas sobretudo não só respiratórias, como articulares, vasculares e tantas outras que não conhecemos ainda da sua plenitude. Esta, tal como dos doentes que ficaram para trás, são a verdadeira ponta do iceberg da pandemia, que ainda não conhecemos e que não faz normalmente as caixas da imprensa, mas que é fundamental nas respostas de saúde. Para tal, segundo a OCDE, é crucial que as sistemas de saúde resilientes, que antecipem, que absorvam, que recuperem e se adaptem relativamente a esta e a outras crises vindouras. E este é, na essência, o portfólio do vosso programa de hoje. Com o efeito, as sequelas pulmonares da Covid são mal conhecidas, mas vão aparecendo. Ainda há poucas semanas, transplantámos no Centro Nacional de Transplantação Pulmonar português, que tenho a honra de dirigir, um doente de 60 anos, saudável até aí, que se infectou por Sars-CoV-2, esteve ventilado vários meses, foi colocado em ECMO e depois transplantado, um transplante bipolmonar com pleno sucesso. Os pulmões, intraoperatoriamente, eram indistinguíveis e os das fibrosas pulmonares transplantamos como retina por causas idiopáticas e outras. Só que eram normais antes do Covid. Outros dois doentes estão em lista para transplante. Sendo estes casos extremos, pergunto-me se não deveríamos fazer rastreio sistemático por TAC e oximetria a todos os doentes recuperados. Concretamente, e para finalizar, há dois aspectos em que esta conferência parece poder ajudar. Primeiro, na articulação com os meios de comunicação para aumentar a informação e evitar a desinformação em altura pandémica. Nesta base, o IHMT Nova lançará, amanhã mesmo, uma plataforma digital em língua portuguesa denominada imune.pt para informação adequada, factual e idónea sobre fascinação e imunização ligada à Covid. Queremos desta forma destacar o papel da ciência e da comunicação de ciência no controle das pandemias. Em segundo lugar, há o estabelecer colaborações em rede para aumentar a preparação e resiliência, investigação e formação. Este é o compromisso do IHMT Nova em continuar a domiciliar e contribuir para o desenvolvimento do Centro de Ciência LP numa dinâmica interativa e de apoio ao desenvolvimento institucional e institucional de língua oficial portuguesa da lusofonia, em estreita colaboração com a rede universitária de Portugal. Caros colegas, minhas senhoras e meus senhores, enquanto cirurgião cardiotorácea, como professor da Nova e como vice-diretor para a saúde, não posso deixar de estar satisfeito com esta realização GARP, felicitar o Instituto de Higiene e Medicina de Espical e a GARP desejo a todos um bom encontro e muito sucesso para a sustentabilidade do manejo respiratório pós-Covid. Nunca a ciência fez tanta falta à medicina e nunca a medicina terá dependido tanto da ciência. Muito obrigado. Muito obrigado, professor José Fragata, pela riqueza da sua intervenção e por esta parte científica que acaba por ser uma novidade e um grande desafio a questão do transplante pulmonar e das repercussões que a Covid vai deixando principalmente em cidadãos, em doentes com uma certa idade. Muito obrigado pela sua contribuição valiosa e penso que todos os participantes têm motivos de reflexão em relação à sua intervenção. Muito obrigado mais uma vez. Portanto, nós vamos dar continuidade a esta fase introdutória da nossa conferência e vamos ter a oportunidade de apreciar um vídeo que foi gravado, gentilmente enviado pelo seu secretário executivo da CPLT, o embaixador Francisco Ribeiro Teles. Senhora Ministra da Saúde, doutora Marta Temido, senhor Diretor do Instituto de Higiene e Medicina Tropical, professor doutor Fiumento Fortes, senhor Vice-Reitor da Nova Universidade de Lisboa, professor doutor José Fragata, senhora Coordenadora da GARCPOP, professora doutora Fiumento Fortes, senhora Marguerete Arraes, senhor Coordenador da GARCPOP, professor doutor Luís Taborda Barata, minhas senhoras e meus senhores. Gostaria de começar por vos saudar e agradecer o amável convite que me formularam para marcar a presença nesta reunião da GARCPOP. No atual contexto pandémico, creio que esta reunião é muito importante para melhor se compreender o impacto da Covid-19 na abordagem das doenças respiratórias crónicas, e o papel de organizações e instituições na resposta à pandemia nos Estados-membros da GARCPOP. Dados recentes permitem avaliar que a pandemia parece ainda longe de estar debulada e deixará feridas mais profundas naquelas geografias onde existe maior vulnerabilidade social e económica. Além disso, e como seria expectável, a forma como se processa o acesso à vacina Covid-19 continuará a condicionar as nossas diferentes realidades e expectativas de recuperação. Ainda recentemente, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, dizia que atualmente 10 países administram 75% das vacinas e 130 países ainda nem sequer receberam uma única dose. No mesmo sentido, na intervenção que preferiu há cerca de um mês, a 21 de maio, na Cimeira Global de Saúde, organizada pela Comissão Europeia e pela Presidência Italiana do G20, a diretora-geral do FMI, Cristalina Georgieva, alertava para a necessidade de vacinar pelo menos 40% da população em todos os países até ao final de 2021 e pelo menos 60% até ao primeiro semestre de 2022. Isto, se queremos, vislumbrar algum tipo de recuperação económica mais inconsistente nos anos que se avizinham. É muito significativo que tenha sido a diretora-geral do FMI a referir que é crucial investir numa capacidade adicional de produção de vacinas, mais de mil milhões de doses, diversificando a produção, ampliando a vigilância genómica e a vigilância da cadeia de suprimentos e planos de contingência para lidar com mutações de vírus ou choques de fornecimento. Esta abordagem parece ser aquela que permite perspectivar de forma adequada um cenário de alguma imunidade do grupo em contextos de mais baixo desenvolvimento que, a não ser assim, demorará mais tempo a chegar. E por isso também a CPOP defende que a vacina deve ser considerada um bem público global. O processo de vacinação deve ser verdadeiramente global, não deixando ninguém para trás. Para nós, será necessário procurar garantir o acesso às vacinas que seja universal, oportuno, justo, equitativo, seguro e eficaz. O mesmo se diga para todos os produtos essenciais, incluindo os seus componentes e precursores, necessários na resposta a esta pandemia e às que virão. Na ótica da nossa organização, duas condições têm de se verificar rapidamente para mitigar os efeitos da calamidade pública que constitui a Covid-19. A primeira, a vacinação tem de acontecer muito mais rápido do que o previsto e, neste contexto, a aprovação de novas vacinas poderá evitar a sua escassez a nível global. A segunda, os países ricos que adquiriram um excesso de estoques, deverão aderir ao consórcio Gavi na rápida dinamização da iniciativa COVAX. Minhas senhoras e meus senhores, a pandemia tem deixado um registro confrangedor de mortes e sequelas e também a dúvida razoável de que muito mais poderia ter sido feito em termos de antecipação, preparação e resposta. Creio que as fortes ligações que caracterizam a nossa comunidade propiciam alcançarmos soluções conjuntas e partilharmos estratégias comuns. Para deixar a pandemia da Covid para trás, temos de fazer o que for necessário para proteger a saúde, o emprego e padrões de vida minimamente dignos. Nenhum país poderá enfrentar sozinho os efeitos desta crise, sendo por isso mesmo a coesão e a solidariedade mais importantes do que nunca. Assim, constatamos com satisfação o compromisso por parte de Portugal da doação aos Palop e a Timor-Leste de 5% das vacinas contra a Covid-19 que adquiriu. E saúde igualmente, a perspectiva do Brasil começar a produzir uma vacina contra a Covid-19, o que deixa a antever possibilidades acrescidas de cooperação no espaço da Cplp. É com esse espírito que aqui nos encontramos. Debater como podemos apoiar-nos mutuamente e sair juntos desta crise. Gostaria, ao terminar, de aqui deixar uma palavra de grande apreço e encorajamento ao trabalho que vem sendo realizado pelo GAR de Cplp, cuja dinâmica seguimos com interesse e à qual temos dado espaço no canal de saúde da Cplp e nas nossas redes sociais. Confiamos que o vasto conhecimento e experiência dos representantes dos nossos Estados-membros no GAR de Cplp muito contribuirá para vencer este desafio que a todos entrepela. Desejo-vos uma excelente reunião e agradeço a atenção que me foi dispensada. Acabamos de acompanhar a mensagem que nos foi deixada pelo secretário-executivo da Cplp, o senhor embaixador Francisco Ribeiro Teles, que muito agradecemos. e vamos fechar esta nossa sessão de abertura com uma mensagem também enviada pelo secretário de Estado da Saúde, o doutor Lacerda Salles. Portanto, acompanhemos com atenção a mensagem seguinte. Muito boa tarde a todas e a todos. É com muito gosto que me encontro entre vós, ainda que de forma virtual, para proceder à abertura oficial desta reunião. Permitam-me saudar o Instituto de Higiene e Medicina Tropical, responsável pela organização desta reunião, e manifestar o nosso apoio e satisfação pelo relevante contributo que tem dado ao país, mobilizando a sociedade e as instituições em torno de um conjunto de problemáticas importantes para o futuro do país e para o futuro da humanidade. Quero também deixar uma palavra especial para a GARD, a GARD Portugal e a GARD Cplp, que colaboram nesta organização desta iniciativa, que aborda um tema que merece a nossa melhor atenção, as doenças respiratórias crónicas. Estou certo de que esta reunião irá, certamente, permitir a partilha de conhecimento, experiência e, sobretudo, aprendizagem, relevantes para a formação, a prevenção, o tratamento e a investigação destas patologias. De facto, uma das maiores satisfações que um governante pode ter no exercício das suas funções é testemunhar a proatividade e a mobilização da sociedade e das instituições. Permitam-me que manifesto o meu reconhecimento por terem a coragem, a força e a energia de agregar um conjunto notável de especialistas debatendo globalmente este problema. Se houve algo que esta pandemia nos ensinou é que a resposta aos desafios globais com os quais somos confrontados exige solidariedade e cooperação internacional. Hoje, ninguém tem dúvidas que a superação dos maiores obstáculos só é possível quando trabalhamos juntos, lado a lado, quando estabelecemos parcerias e deixamos o coletivismo prevalecer sobre o individualismo. Nos últimos meses, fomos obrigados, em tempo record, a parar, a repensar, a adaptar e a articular e também a implementar. Em Portugal, na Europa e no mundo. Com a pandemia Covid-19, rapidamente percebemos, ou melhor reconhecemos, que a saúde não conhece fronteiras. A saúde global é, há muito tempo, uma questão central para o nosso país, não apenas no âmbito do ensino e da investigação, mas também no contexto da cooperação internacional com os nossos irmãos lusófonos. Quero também deixar o meu agradecimento porque, num tempo que é muitas vezes mais de mediatismo e de imediatismo não cederam a essa tentação e dão tempo à reflexão, ao debate e à ciência. O meu agradecimento por criarem uma plataforma de diálogo nesta área da medicina, na comunidade de países de língua oficial portuguesa. É certo que a pandemia Covid-19 afetou a sociedade no seu todo com impacto em várias doenças. Contudo, apesar das dificuldades de equilíbrio na prestação de cuidados Covid e não Covid, assim que possível, o Serviço Nacional de Saúde ajustou-se rapidamente e retomou a atividade assistencial com resultados positivos notórios. Este é, de facto, um tempo de recuperação. Lembro, por exemplo, que acumulado a abril de 2021 faça 2020, temos mais 2,5 milhões de consultas nos cuidados de saúde primários e mais 400 mil consultas nos cuidados hospitalares. Temos de continuar a trabalhar neste sentido. É este o nosso caminho. As reformas que enromperam desta pandemia vieram para ficar. Não desapareceram todas as fragilidades que existiram, é certo, mas fizemos avanços notáveis ao nível tecnológico, da reorganização dos serviços, de reforço de saúde pública, na expansão da rede laboratorial ou no reforço dos cuidados intensivos. Só para dar alguns exemplos. E não vamos, certamente, ficar por aqui. Entre os nossos designios, queremos aprimorar os mecanismos de cooperação para que os países possam estar mais preparados para lidar com futuras crises sanitárias internacionais. Para que possamos todos continuar a trabalhar em conjunto para a melhoria na proteção, na prevenção, na preparação e nas respostas aos riscos para a saúde humana. Termino com uma palavra de incentivo para que continuem com o vosso contributo, a vossa energia, o vosso empenho e dedicação a fazer dos nossos países que partilham a pátria da língua portuguesa países melhores, países mais justos, mais fraternos. Da nossa parte, da parte do 22º Governo Constitucional, podem, com certeza, continuar a contar connosco. Muito obrigado a todas e a todos. Terminamos, assim, a nossa sessão de abertura com esta mensagem do Sr. Secretário de Estado, Dr. Lacerda Salles, e nós agradecemos, então, ao Professor José Fragata, que esteve diretamente ligado a esta sessão de abertura, e deixamos também uma mensagem de apreço à Cplp e também ao Ministério da Saúde pela gentileza de terem contribuído para esta importante conferência. Agora, eu vou convidar o Professor Luís Taborda Barata, Presidente da Guarda de Portugal, para coordenar, para moderar a segunda parte, a segunda sessão desta nossa conferência, relacionada com o contexto global da pandemia Covid-19. Professor Luís Taborda Barata, bem-vindo à nossa sessão, e, por favor, a palavra é a sua. Muito bom dia a todos. Estimado Professor Filomeno Fortes, gostava de agradecer a transmissão do Gade Lherdete para esta sessão, a nossa sessão A, o contexto global da pandemia Covid-19. Na realidade, cabe-me, em primeiro lugar, agradecer o seu papel de liderança na organização desta reunião. Tem sido um gosto imenso e aprendi imenso na preparação e organização daquilo que vamos vivenciar hoje. Gostava de agradecer também aos restantes colegas da Comissão Organizadora, os nossos colegas de Olinda Cruz, Filomena Pereira, Miguel Viveiros, Cláudia Conceição, representantes também do IHMT, Cláudia Conceição, também vice-coordenadora da Guarda Cplp, Margareta Reis, como coordenadora da Guarda Cplp, Miguel Lopes, em nome da APA, José Rosado Pinto, como conselheiro internacional da Guarda Cplp. Na realidade, cabe-me aqui também fazer um agradecimento especial ao Dr. José Rosado Pinto, não só como membro da Comissão Organizadora, mas como o grande lançador deste desafio, desta ideia de organizarmos esta reunião. Foi a alma por trás e é uma honra para mim ter sucedido a ele como coordenador da Guarda de Portugal. É um grande desafio. Muito obrigado, Dr. José Rosado Pinto. Gostava de agradecer o apoio informático e organizacional da APA, sem o qual nada funcionaria hoje. Agradeço a todos os palestrantes e moderadores. I really thank, from the bottom of my heart, all speakers and moderators. Without you, the whole session would collapse. and so, we are really looking forward to listening to you, your thoughts, your views about the context that we are addressing today. Gostava de agradecer ainda à presença de toda a assistência, que esperamos que seja o mais transversal possível. Foi enviado convite a profissionais de saúde, sociedades profissionais, científicas, doentes, associações de doentes, investigadores, docentes, alunos e à comunidade em geral. E é dentro desta riqueza que nós esperamos que realmente resulte aquilo que deverá ser a análise da forma como nós temos sido afetados em termos societários pela Covid-19, mas também como é que nós queremos enfrentar o futuro que terá necessariamente de envolver grande resiliência, grande capacidade de, de uma forma assertiva, termos linhas e fios condutores muito claros para esta e outras novas pandemias. O grande objetivo desta sessão em particular é então analisar a forma global como a pandemia afetou a sociedade e a visão das instituições em relação a este aspecto é fundamental. So, the main objective of this first session will be to analyze the point of view of different organizations and institutions on how Covid-19 affected a whole society both in general and in respiratory terms. And for this session we are lucky enough and honored enough to have excellent, brilliant speakers that will convey both their vision and the vision of the institutions they represent. We will have Dr. Ciaran Vaguezi who is a cross-cutting lead for non-communicable diseases and special initiatives of the Department of Non-Communicable Diseases of WHO Geneva. We also have Professor Azu Jogansioglu who is the President of the Global Association Against Dispiritory Diseases. We also have Dr. Franco Mufinder who is the Secretary of State for Health of Angola and Professor Odette Serra who is the Director of the Service of Bilateral Cooperation of Camões Institute. Thank you so much for giving your contribution. So we will start off with Dr. Ciaran Vaguezi. Ciaran, we are very much honored to have you on board and we are really very much looking forward to listening to you and thank you so much for sharing your view on this very important topic. The floor is yours. Thank you. Thank you very much. Bom Dia. Good morning. Thank you for getting WHO a place to discuss in this important Guard CPLP meeting and to look at COVID-19 which has changed human history forever. So there will be a period of human history when people look back there will be a period of COVID-19 on the humanity and how we have responded. So thank you Dr. Lewis for giving me an opportunity. I won't take much time. I know there are many other speakers including my friends and colleagues who will take more details. My summary is about non-communicable diseases which is chronic respiratory disease, cancer, cardiovascular disease and diabetes in the scheme of things in COVID-19. So as you know in the Sustainable Development Goals for 2030 which is only 8 years away from us has got a target on reducing premature mortality from NCDs including chronic respiratory disease by one third. But if you look at this chart it says that from 2000 to 2010 the reduction annual reduction was minus 1.6 and it has even become less already between 2008 and 2016 which means that the world is currently facing an increasing unhealthy diets and obesity. Tobacco is going down a little bit but not to the speed at which we want. Physical inactivity is increasing. This is again something that will affect respiratory diseases. Comfort use of alcohol is increasing. Air pollution is increasing. Mental health conditions are increasing. Heart disease and cancers and diabetes and chronic respiratory diseases which is still not showing much of an impact. So if you look at the NCD agenda which is 5 by 5 5 risk factors and 5 diseases there is some reduction in tobacco some reduction in heart disease some reduction in COPD but we are not making a big difference. So I think this is the right time and I thank God CPLP to sort of come together as a group and collectively act on this. Universal health coverage is what we are looking at and it is the UHC that will make the difference. I'm sure Portugal and many other countries are advancing towards PHC but UHC so if you look at the UHC coverage index from 2000 to 2017 you will see that the non-communicable disease part has not changed at all whereas the infectious disease control has increased substantially. So if you look at the value of the UHC index it is actually driven by other conditions but the NCD services have not improved that much. On top of it COVID came so COVID is actually causing a deadly interplay with the high susceptibility to COVID-19. People with NCDs have a high susceptibility to severe COVID-19. NCDs gets undiagnosed during this COVID period. NCDs gets untreated and people with NCDs are unprotected. So across the continuum NCDs are affected and you can always read chronic respiratory disease when I speak NCD. So we did a global survey. So what is happening? Which services are disrupted? So if you look at the global survey 48% almost half of the countries said that the services that were disrupted maximum were non-communicable diseases during the COVID period which is a major statement which means that people are not getting treatment for acute asthma or COPD exacerbation or for lung cancer or for other heart disease and other conditions. So this is something to keep in mind. And then the reasons are of course there is cancellation of elective care. Health workforce have been repurposed to COVID-19. Services are not available because some screening programs have been closed. Supplies are lost. That is a major issue in many places because it is PPE and COVID-19 supplies the other supplies got a backseat. And then the health care providers are affected and other things. On the demand side patients are also not presenting to the outpatient care and there are financial difficulties which are always there but augmented during COVID-19. So what are some of the approaches? Something like triaging. Telemedicine is something. So I just wanted to focus one minute on that. I think in respiratory diseases we should really look at the use of telemedicine and self care supported by digital tools. And this is the right time to do because in many countries telemedicine as a means of expanding services have come in place. so I think one should really look at the use of telemedicine and task shifting. Can asthma be managed by people at the health worker level? Maybe yes. Uncomplicated asthma they can manage. So we need to make sure that coverage is improved by task shifting. So what is WHO doing? WHO is ensuring that NCD is in the national health planning. Every country is making the universal health coverage benefit package. So what is important is we have to ensure that NCD including CRDs are part of the UHC benefit package. NCDs have to be in the essential medicines list in the technology and in the supply chain. And in the health workforce we should have health workforce who are quite capable of addressing and managing asthma and COPD and of course an integrated service delivery system. So TB and COPD or heart disease and respiratory diseases. We should avoid being siloed and looking at a person. And I really wanted to inform the importance of multi morbidity. Most human beings have multiple conditions. They have little bit of COPD, some hypertension, little bit of diabetes. So we have to manage them together. Plus COVID-19 is going to cause more problems as we know. This is the NIH funding for non-COVID and you can see respiratory diseases, lung function abnormalities is going to be a major major sequel of millions of people who are affected with COVID. So again, I think CPLP and Guard and other respiratory disease agencies should be aware of this. We had a paper in the Lancet recently where we thought that tobacco, air pollution, acute respiratory infections, social deprivation and pulmonary T.B. should be collectively looked at. But then COVID-19 has also come into the picture. So this is to be looked at seriously. I don't want to make take much time. I just want to sort of reminisce the excellent meeting that Portugal organized for the Global Guard. This is actually a time when the Guard actually got resurrected in a way. So I want to thank Dr. Jose Rosado Pinto and Luis and various other people who made the Guard 10th meeting possible in Lisbon. And after that, we actually expanded Guard substantially. So I think I just also want to say partnerships makes a big difference. So the CPLP Guard is a way of bringing similar countries together. And there is a lot of learning that can go from country to country. So thank you for this opportunity. I think that we should be able to achieve the SDG 3.4 target, including for chronic respiratory diseases. And we should have in-between targets to see whether we are on the right line. So thank you very much and I wish you all the best. Thank you very much, Terran. It was a pleasure to listen to you. You were very surgical in how you addressed the situation. You really highlighted the most relevant and crucial points. As agreed, I will now just highlight the most relevant points by translating them into Portuguese. Estimada assistência, estimados colegas, em combinação com o Dr. Ciarán Vargasi, eu vou fazer dois ou três, salientar dois ou três aspectos da comunicação, uma vez que, segundo a informação que temos, algumas pessoas na assistência poderão ter um pouco mais de dificuldade com o inglês. Portanto, em primeiro lugar, os objetivos de desenvolvimento sustentável quanto à saúde, não estão a ser atingidos de forma satisfatória. Por exemplo, a prevalência das doenças não comunicáveis, doenças crónicas, e seus fatores de risco não estão a ser adequadamente controlados ou estão mesmo a aumentar. A COVID-19 veio agravar ainda mais esta situação em termos globais, nomeadamente através de uma maior suscetibilidade à doença em pessoas com doenças crónicas, atrasos no diagnóstico, interferências com o tratamento, aumento dos fatores de risco e mesmo problemas novos como o Long COVID. A COVID-19 também afetou em termos específicos a sociedade, não só os sistemas de saúde, a acessibilidade aos mesmos, problemas ligados à desinformação. É preciso assim uma abordagem multifacetada para se vencerem as disrupções causadas pela COVID-19, que incluirá entre outros aspectos de liderança e governação, aspectos de financiamento, ligados a medicamentos e equipamentos, sistemas de saúde, a prestação de serviços. Isto desde realmente aspectos mais específicos da saúde, aspectos socios, societários, em termos globais. Conseguiremos atingir os objetivos? Conseguiremos, mas vai implicar que haja forte capacidade de colaborarmos para um futuro, se quisermos chegar a 2028, dizendo que conseguimos vencer os desafios e atingir aquilo que se espera dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, Cherian, once again, thank you so much, it was a pleasure, we'll have the discussion in the end after Margaret arises talk. Vamos passar então agora à próxima palestrante, eu gostava só de solicitar quem tenha qualquer questão que queira colocar para usar o botão embaixo de Q&A e as questões serão colocadas depois na parte B desta sessão que será agida pelo professor Alvaro Cruz e a doutora Maria de São Teixeira no que diz respeito à discussão não só da palestra da professora Margareta Reis mas também em relação a estes palestrantes que abordaram esta temática agora. So, let's go on, move on to Professor Azul Jorgencioglu, President of Guarded. It is a great pleasure to welcome you on board. We are going to listen to your presentation which you pre-recorded but we'll be only too glad to have you here to answer and intervene in the discussion later on. And I should just highlight that it is a great pleasure to have you as President of Guarded. Your elegant and with a very clear vision leadership of Guarded has been outstanding. So, thank you so much for that role. Iremos então agora ouvir a intervenção da pessoa Arzo Jorgencioglu, Presidente da Guarded, Global Alliance Against Chronic Respiratory Diseases e peço atenção para esta apresentação. Good morning everyone. It's my pleasure to take part in this very important meeting of you. I know that this is organized by the Institute of Hégiene and Medical Tropical in cooperation with the Global Alliance Against Chronic Respiratory Diseases with the Community of Portuguese Speaking Countries and Guard Portugal. I would like to start with this beautiful picture from our Guard General Meeting in Portugal in 2015 and I would like to mention my great friend José Rosado Pindel and of course our moderator our chair Luis Taborta Barata two of good friends so thank you very much for the invitation I bring you the greetings of the Guard Executive Committee as well as the Planning Committee just to give you an idea what Guard is and what we did in the COVID-19 epidemic will be my task today you know that Global Alliance Against Respiratory Diseases is a voluntary alliance of national and international organizations institutions agencies committed to the vision of a world where all people breathe freely so we have over 80 members and it has been officially launched in 2006 in Beijing People's Republic of China Guard's goal is to reduce the global burden of chronic respiratory disease and to initiate a comprehensive approach by developing a standard way of obtaining relevant data on the burden and risk factors advocating for action encouraging countries to implement policies for health promotion and developing simple and affordable strategies for management and pre-meetings started in 2005 in Geneva and the launch was in China in 2006 and we had many successful general meetings till 2019 when we faced the pandemic so I would want to mention our Lisbon very successful meeting and once again thanks for the successful event GARDS creates achievements as its ability to forge collaborate partnership and develop a shared vision with a large number of parties including professional medical societies patient organizations medical and pharmaceutical companies NGOs governments and WHO this is so important in order to address the chronic respiratory disease and allergy worldwide what is the difference of GARDS the difference of GARDS if you want to make a project in your country and I know that Portugal is so successful in this term you have to make a situation analysis and you have to take Ministry of Health into your plan and as well as the WHO regional office and WHO representative so if you want to make a country project you have to work together with Ministry of Health and have the brand of WHO globally I kindly would like to invite you to visit our website you're going to find there many many activities and the posters of the general meetings as well as the activities of guard member countries in our last general meeting we have 52 registered members from 34 countries from here you can see many different continents and in that specific general meeting we have made a difference we have made a change and tobacco smoking indoor and outdoor air pollution rapidly aging population where our minorities in this with this aim we try to invite all international societies to rise with guards to become members those who haven't already to promote partnership and to help interventions that country as well as on the global level so we started a structural change towards a platform to bring together action on CRDs and those are the strategic objectives of guards advocacy national plan surveillance and partnership and this is a new body not new structured body it is a little bit different than the previous years we have a general meeting with the members of the guards representatives and I have the privilege and chance of chairing guard this term we have vice chair from China and also from Greece from Kyrgyzstan and we have the representative of WHO but this time we have advisor to Garcher first representative for international societies Stephanie Levine is together with us and also we have Gina and Gold representatives so we have Gina Gold and first on board this time and we have the planning group thematic working groups and regional focal points those are the thematic working groups in parallel with the guards objectives you know that very familiar names and I would like to take your attention to our fourth thematic working group for the Portuguese speaking countries Claudia Concezzo and for the regional groups we have African American European Eastern Mediterranean South Asian and Western Pacific region and you can see here we have great friends from Portuguese speaking countries and we had for the guard whenever the pandemic started we had a guard webinar on the chronic respiratory disease in the COVID era and we have some keynote speakers very important speakers and we have the panelists globally from our friends all around the world and this virtual meeting was a place with the breakout groups and the working groups you can see that we have many familiar stages and our moderator together with Rafael who were there representing Portuguese speaking countries of course and in the pandemic we have started to make some publications these are the four important first publications and this is the success of international collaboration and then Teresa To has kindly preparing our guard newsletter and we are adding our publications by guard colleagues each newsletter and I would very much encourage you to go to our website and visit and to see well publications and how are things during COVID were in guard countries so I may say that preventing and controlling chronic respiratory disease and keeping them on the global health agenda will require the ongoing energies of all involved all of us in the respiratory community this is so important and we have seen during the pandemics that COVID-19 pandemic is a window of opportunity to promote the importance of chronic respiratory disease as well as social determinants of pulmonary health such as tobacco air pollution and poverty I believe that the world will look very different in a year's time but positives can be noted which is the spirit of international collaboration in which we are experiencing in dark breaking down of geographical barriers widespread sharing of data and the global appreciation of dedicated healthcare workers and frontline staff so thank you very much for the invitation and I will be happy to have your comments and suggestions thank you thank you very much for a most precious intervention highlighting the most relevant aspects about guard I will now just highlight two or three main points in Portuguese thank you so much portanto a apresentação da professora Arzo Jorgen Sioglu foi extremamente importante porque falou acerca da visão e missão da guard bem como dos objetivos eu gostava de realçar dos vários objetivos um que me parece fundamental o de desenvolver ou contribuir para o desenvolvimento de estratégias simples e sustentáveis portanto possamos pagar e implementar para a abordagem das doenças respiratórias crónicas isto é absolutamente essencial porque o futuro que nós temos é um futuro em que vamos estar mais expostos a situações e fatores de risco que vão fazer perigar a nossa saúde respiratória falou também acerca de várias iniciativas de reuniões e outras sessões com os objetivos de discussão de aspectos relevantes e impactantes quanto às doenças respiratórias crónicas finalmente e concordo em absoluto há necessidade de alargarmos os membros da guard nós queremos um futuro mais solitário e mais colaborativo para o futuro e portanto é necessário que haja mais instituições representando mais países a aderir à guarda. So Arzu once again thank you so much I understand that you have to leave soon but in any case I'm sure questions will be addressed or sent to you. Thank you so much. We'll move on now e passo agora a palavra ao Dr. Franco Mufinda, seu secretário de Estado de Saúde em Angola. É um gosto imenso podemos contar com a sua contribuição para este webinar. o seu currículo na área da epidemiologia e da saúde pública é absolutamente formidável e portanto a sua visão será extremamente importante para falar-me, para nos falar acerca de como é que a Covid-19 teve um impacto num país tão importante na HCPLP quanto a Angola. Dr. Franco Mufinda, a palavra é sua, faça favor. Está sem som, Dr. Franco Mufinda. Dizia que agradecemos pelo convite que ingressou e saudar uma vez mais tanto a nossa alma mater que é a Universidade Nova de Lisboa. Trouxemos tanto a visão da Angola sobre o Covid-19 no âmbito desta conferência. Tenei problema de gerir aqui a tela. Experimentar os botões para cima e para baixo ou carregar no botão do rato, às vezes isso desbloqueia. Ok. Então, é dizer que como Angola tanto, o país não estava preparado para poder enfrentar tanto esta pandemia com esta amplidade toda, de modo que o mundo reporta os casos tanto nos finais de 2019 e Angola terá os seus dois primeiros casos em março de 2020. E criamos muito cedo, portanto, o nosso ponto de contingência que visa a redução do mínimo, portanto, risco de propagação e a magnitude desta pandemia no país. Mas, sobretudo, ponderar tanto os vetores sociais e econômicos, o que sempre guia, portanto, essa demática que Angola tem na gestão desta pandemia. Trago aqui o nosso timeline. A ONG, portanto, declara a Covid-19 como emergência em saúde pública em 30 de janeiro. Foi neste dia também que se criou aqui em Angola a Comissão Intersectorial, ou Interministerial, portanto, que chamamos hoje a Comissão Intersectorial de Combate e Prevenção à Covid-19. Então, fez o construto do plano. Iniciamos muito cedo, já em 1 de fevereiro de 2020, a institucionalização, portanto, de quarentena, sobretudo em viajantes, provenientes da China, com uma série de medidas, desde a capacitação de profissionais, portanto, e a realização de rastreio aqui, portanto, estrito senso ou, portanto, rastreio térmico, higienização das mãos, sobretudo, na porta de entrada, que é o aeroporto internacional. Há uma série de eventos que podem reparar, que fomos tomando ao longo do tempo, de modo que, depois de declarar o ponto de 21 de março dos primeiros casos provenientes de Portugal, envolvido especificamente em dois meses, estou falando em 25 de março, Angola terá contabilizado já há pouco mais de 60 casos. Foi assim, portanto, sob proposta do grupo técnico, o presidente da República que é o líder, portanto, deste processo de gestão da Covid-19 em Angola, declara o estado de emergência. É um processo de confinamento que nos vai ajudar muito, portanto, em reduzir os casos. Vamos avançar, portanto, com o tempo e não tínhamos capacidade para poder acabar a resposta sobre a testagem. As primeiras amostras serão enviadas à África do Sul, a posterior agregamos também Portugal. Aqui, portanto, agradecer o Instituto Ricardo de Jorque, que nos ajudou muito neste processo e farcear, portanto, o aumento da capacidade laboratorial, portanto, com uma agregação, uma implementação e instalação de cinco laboratórios de biologia molecular, que de forma regionalizada vão apoiar o trabalho das províncias. Então, vamos evoluir e vamos aumentar a capacidade, portanto, de gestão de casos, respiratórios, conforme falava o professor há pouco tempo, que a Covid-19 acaba por ser uma janela de oportunidade, tanto na gestão de doenças respiratórias. Então, vamos instalar uma capacidade de cinco camas para a gestão estricto, tanto de casos de Covid-19, mas também vamos comprar pouco mais de 1.400 ventiladores. Ventiladores esses, tanto que suportavam, continuam suportar a Covid-19, mas também dão aso, tanto no suporte de outras doenças. Então, vai ser, continua, então, vamos passando de período em período, passando, portanto, do estado de emergência para estados, são estados de calamidade pública até o dia de hoje, com uma mudança de atitude e comportamento, portanto, e outras ações. De modo que, em 16 de janeiro, portanto, iniciamos este estágio obrigatório de pessoas provenientes, portanto, fora do país, também, no aeroporto, outras estratégias, portanto, de doenças tecnológicas. E em 2 de março, eu inicio a vacinação, que também foi aqui, portanto, apontada como uma das armas, agregando, portanto, outras componentes de proteção de vida coletiva na luta contra a Covid-19. Inicio com a vacina, portanto, da doada de Placovax Facility e temos também os acordos bilaterais que nos ajudam, portanto, a ter acesso a outras vacinas, sobretudo com a União Africana, através da vacina. Até o dia de hoje, nós estamos a falar de pouco mais de 1 milhão e 400 pessoas que já tiveram a sua primeira dose aqui em Angola e pouco mais de meio milhão terão já completado tanto as suas doses. E estamos a usar até hoje para outro tipo de vacina, cito a Pfizer, a Sputnik, a AstraZeneca e a Veroceo, portanto, a Sinopharm. Então, o nosso plano assenta em 8 pilares que estão aqui, que vão desde a coordenação e planeamento estratégica até o suporte operacional e a logística. Aqui chama a atenção, portanto, a comunicação de risco, a mobilização social, que acaba por ter, portanto, um pendor maior, portanto, educar, informar e comunicar com a população, não obstante, portanto, os outros pontos que conformam o nosso plano. Atuamos normalmente em algumas variáveis, portanto, que são alguns grupos de alto risco, falo assim de mercado, portanto, que é uma realidade nossa aqui em África, portanto, o mercado é o ponto onde as famílias também encontram, portanto, formas para suprir as suas necessidades econômicas, então, acabam por complicar mais pessoas, e nesses pontos mercados, paragens para transportes, portanto, coletivos, restaurantes, escolas, igrejas, que acabam por terem, portanto, aglomerações maiores, que são do nosso interesse, simbolicamente falando, e nesses eixos, essas variáveis, portanto, de tempo em tempo, que vamos mexendo, acompanhando o comportamento da doença no país. Então, de modo que o que nos guia, portanto, é olhar o número de pessoas, vamos de tempo em tempo reduzir, aumentar, reduzir as exposições e o tempo de exposição. É sempre à volta das três variáveis que, portanto, trabalhamos. A epidemiologia, portanto, os dados atualizados são esses, até ontem, o país totalizava pouco mais de 37 mil casos, os óbitos, 868, com a taxa de letalidade de 2,3%, e a recuperação é, são, portanto, 84%. Dizeram que a faixa etária mais afetada, a barriga, portanto, está entre 20 e 59 anos de idade, com pouco mais de 76%. E Luanda acaba por congregar, por aí, o problema, portanto, por aí pouco mais de 70% de casos em Luanda, e o eficiente, portanto, desta doença. Temos um grupo de cristã de saúde também acertado pela doença. Mas, apesar disso tudo, tanto, em nenhum momento, já atingindo, tanto, o colapso do sistema de saúde. Então, é fruto das medidas que, por um lado, antecipamos e continuamos, tanto, a observar. A Angola, neste momento, tanto, está no declínio da sua segunda vaga, pode observar aqui neste gráfico. A primeira onda foi no outubro do ano passado e a segunda iniciou, tanto, em princípio de março deste ano, estamos a declinar. De modo que, em comparação, o estado de emergência teve poucos casos, tanto, ao longo de dois meses, praticamente, tínhamos 60 casos. Quando passamos para o estado de calamidade, tanto, houve, por um lado, o relaxamento, o observar de medidas para a população, que nos levou, tanto, a este estado, as duas ondas que estão aqui, claramente, desenhadas pelo gráfico. A situação é esta, tanto, o ano predomina e a divisão, tanto, dos casos, ou a incidência discere muito, à medida que vamos deixando o litoral, tanto, pouco o impacto, como se pode observar aqui, pelas cores, tanto, estimado. Aqui, eu já pude referir a concentração, tanto, das pessoas cometidas pela doença, doença, entre os 20 e 59 anos de idade. Quanto ao perfil de doentes internados, que nós gerimos, tanto, até ontem, o país, tanto, controlava 111 doentes internados. E, no que diz respeito à sintomatologia, predominantemente, tanto, que nós observamos, e a febre, a tosse em 12%, segue-se, tanto, a discneia, que depois podemos aqui trazer, a cipaleia, tanto, o perder o cheiro, tanto, e o olfato, também, são sinais evidentes, que podemos trazer, sobretudo, numa de margem, tanto, de comparação com outras patologias que, predominantemente, têm esse quadro sintomatológico, como, cito, a malária, a febre, a tifoia, e, portanto, outras patologias que as pessoas encontram aqui em Angola. Aqui temos a realidade do que é a mortalidade, à medida que a idade avança, portanto, piora o desfecho, conforme se pode ver aqui, e moram mais, tanto, homens, que moram mais aqui em Angola, pela Covid, em 65%. E estamos a ter, também, óbitos na idade pediátrica, como se pode observar, em que, portanto, uma escala menor, em, por aí, 14%. Aqui são, portanto, algumas tarefas da coordenação, que ajudam muito no juízo político. Aqui é, portanto, o que foi envolvido como recurso financeiro, são milhões de quantas, podem observar. O nosso texto é mobilização social, portanto, diariamente nós passamos a comunicação à população, mobilizando média, de uma forma geral, tanto desde televisão, rádio e a imprensa escrita, também, para divulgar a nossa informação. Há um, todo um trabalho, um ponto de trabalho, também, a vida da comunidade, desde a educação, tanto as boas práticas de higiene, nós levamos a cabo, e em línguas locais, também. Elaboramos, também, algum material de apoio, de suporte, para poder, tanto, educar a nossa população e as escolas, também, estão envolvidas nos processos de ciência. Aqui, a vigilância tecnológica, com a testagem massa, de tempo em tempo, portanto, muito antes, sobretudo, de ter a declaração da situação comunitária do Sars-CoV-2, portanto, realizávamos, continuando de tempo em tempo, a nível, sobretudo, de pontos de centenela, realizar tanto o testagem em massa. Contamos com 271 equipas divididas no país, cada equipa tem, por aí, de 6 até 10 pessoas, entre médico, epidemiologista, técnico de laboratório e enfermeiro, portanto, que nos ajudam nesse trabalho, a nível da comunidade, com o envolvimento das comissões de moradores. Informar que diz respeito ao comportamento da testagem diária, temos aqui, temos 5 laboratórios de hidrogênio molecular, conforme já podem conseguir atrás, regionalizam, portanto, o processo de testagem por RT-PCR, conforme podem ver, e aqui o gráfico, portanto, ilustra o comportamento da testagem e acompanha a imagem que já vou trazer à tona das duas ondas, portanto, em dois períodos distintos. Aqui o envolvimento, portanto, o incremento e o tal valor agregado, portanto, o aumento da capacidade institucional com a oportunidade da Covid-19, portanto, o que temos aqui que conhecer, montamos também os hospitais de campanha, com este conforto que podem ver aqui nesta foto, 5 mil camas, enfim, tanto a todo o investimento à volta deste processo, formamos mais pessoas, houve haver um concurso público com entrada de pouco mais de 25 mil e, portanto, o centro de saúde para enfrentar tanto a pandemia. Já por me referir, ou não, portanto, a aquisição de ventiladores, portanto, a um conjunto de meios que foram, portanto, mobilizados para, acabamente, responder a esta pandemia, aqui, uma vez mais tarde, são os hospitais que foram instalados para poder o conforto e facilitar a gestão de casos de Covid-19 na República de Angola. O suporte operacional e logística, nós chegamos a comprar pouco mais de 700 toneladas de material de biosegurança na Europa, na China e, sobretudo, aqui na Futa Sul também, que passam, tanto desde luvas, enfim, fatos, máscaras, tudo que dá suporte, medicamentos, à gestão da Covid-19. Outro, sim, nós pensamos que era interessante também fazer o construto do plano de vacinação ao lado do plano, tanto de contingência, estreito-senso. Então, é o que nós estamos a fazer, temos o plano elaborado, a Angola faz parte da COVAX Facilite desde julho de 2020, com uma esperança de ter 20%, tanto das suas necessidades, sendo que os 32% devemos fazer a aquisição, tanto do foro bilateral. É o que está a acontecer, já recebemos uma cota à parte e o processo continua. Aqui comparamos, mais ou menos, tanto realidades diferentes da China, Itália e Angola em termos de pirâmide democrático. A nossa população é predominantemente jovem, como podem observar, de modo que a nossa estratégia em termos de vacinação vai diferir muito, tanto das prioridades que os outros países têm, países em desenvolvimento, tanto quando comparamos com Angola. Então, a nossa política senta nisso. Há grupos que nos priorizamos, sobretudo, idosos acima de 65 anos. E à medida que fomos tendo tanto esses insumos, eu falo de vacinas, fomos agregando mais grupos. A estratégia é essa. A nossa primeira etapa visa vacinar 20%. São pessoas com mais idade e maior exposição também. Enfim, autoridades em função pública. E a segunda etapa, portanto, visará 95% da população entre 18 ou até 39 anos. E outros também de interesse, portanto, da saúde pública. Aqui, trouxemos os dados de vacinação até o dia 20. Já vacinamos cerca de 1.432.699 utentes, sendo que pouco mais de 523.000, tanto, já tiveram as duas doses. E tanto a liderança, portanto, como dizia por tempo, o dado, assim por exemplo, da república. Em resumo, nós conseguimos, portanto, recorrendo a rotiléria, eficácia e adaptação, portanto, porque o nosso plano é contínuo e flexível. De tempo em tempo, há sempre uma revisão. Mas, antever sempre os processos, conseguimos viver, portanto, dizia eu, evitar atingir o colapso do sistema. Por um lado, nós criamos as equipas em todas as províncias, e mobilizamos os meios, portanto, e fomos passando, portanto, do estado de emergência, para a situação de calamidade pública, até hoje por hoje. E temos uma capacidade de sistema instalada, usando, quanto a Covid-19, como janela de oportunidade. É tudo que nós tínhamos para passar, portanto, desculpa se usámos mais de 10 minutos, mas acho que valeu a pena e muito obrigado. Estimado doutor Franco Mofina, muito agradeço a abordagem completa acerca da situação, do impacto da Covid-19 em Angola, que no fundo acaba por representar a situação em muitos dos nossos países, mas obviamente que Angola está de parabéns pela forma como implementou esta abordagem multifacetada. Certamente todos nós temos muito a aprender uns com os outros, isto tem sido também a própria lição da GAR de Cplp, e eu gostava de salientar de tudo aquilo que falou, um aspecto que para mim me parece fundamental, de que em todos os países temos de considerar como um dos pilares estratégicos que de facto têm a ver com a comunicação de risco e mobilização social, portanto, aspectos de informação desfussicada, como fizeram, para evitar a desinformação, garantir que se mantenha a acessibilidade e se diminuem as desigualdades. Muito obrigado pela sua intervenção. Eu iria passar agora a palavra à doutora Odete Serra, diretora do Serviço de Cooperação Bilateral do Instituto Camões, que obviamente é um instituto muito próximo do nosso coração em termos de colaboração, cooperação internacional, tem tido um papel formidável por esse mundo fora. Doutora Odete Serra, faça favor, dê-nos a visão da instituição. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Luís Taborda Barata. Muito bom dia a todos e a todas. Agradeço, em primeiro lugar, o convite que foi dirigido ao Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, e é com muita honra que participo nesta sessão dedicada à pandemia COVID-19, a visão das instituições, acompanhada de um ilustre painel a quem cumprimento desde já, assim como ao professor Luís Taborda Barata, enquanto moderador deste painel e também coordenador da Guardo Portugal. Uma palavra de agradecimento à organização deste evento e, em particular, ao professor Filomeno Fortes, diretor do Instituto de Higiene e Medicina Tropical, pela iniciativa de realizar este debate sobre um tema tão atual, quer em Portugal, quer nos países da Cplp. O Camões, enquanto a Agência Portuguesa de Cooperação para o Desenvolvimento, atua em três grandes áreas. Por um lado, a área da Cooperação para o Desenvolvimento, mas também a Educação para o Desenvolvimento e a Ajuda Humanitária e de Emergência. Tem, por isso, uma intervenção privilegiada no espaço da Cplp e, como tal, não poderia deixar de se associar a esta iniciativa, partilhando a sua perspectiva sobre a forma como a pandemia impactou o módulo desoperandi, quer do Camões, quer dos seus parceiros, sejam eles parceiros institucionais, nacionais ou nos próprios países parceiros e também da sociedade civil. Se na dimensão interna as metodologias, a alteração das metodologias de trabalho foi, digamos assim, o maior impacto que a pandemia obrigou e que nos obrigou a recorrer cada vez mais a plataformas digitais para assegurar a comunicação e a coordenação das equipas, necessariamente com ganhos de eficiência e também em termos de saúde pública, mas que certamente trouxe prejuízos nas relações interpessoais, de camaradagem, de aprendizagem, de partilha, que são naturalmente aspectos associados a formas de trabalho presencial. Contudo, é de facto na dimensão externa da atuação do Camões que a pandemia maiores desafios vai suscitar. Tendo em conta, em primeiro lugar, as sérias restrições à mobilidade, todo o modelo de intervenção do Camões e da cooperação portuguesa, baseado em ações presenciais, é verdade que tivemos aqui um forte impacto naquilo que é a nossa intervenção. Desde logo, fazer chegar equipas ao terreno ou assegurar o regresso das equipas revelou-se uma tarefa crescentemente difícil e muitas vezes, algumas vezes, mesmo impossível. É um facto que as decisões adotadas em muitos países, no sentido de restringirem ao mínimo as deslocações internacionais, na expectativa que dessa forma pudessem minimizar a propagação das infecções por Covid-19, foi igualmente um constrangimento assinalável. Timor-Leste terá sido, de facto, o exemplo mais severo, tendo imposto o facho do seu espaço aéreo, que apenas foi interrompido por voos humanitários do PAM, com reduzida frequência e também com limitações em termos do número de passageiros possíveis de transportar. Todas as intervenções em curso foram, enfim, diria que foram, todas elas foram afetadas de alguma forma, umas de forma mais severa na sequência das medidas decretadas localmente, que impediram a realização das atividades previstas ou por condicionalismos decorrentes da gestão das equipas. Todas estas circunstâncias obrigaram a um esforço no sentido da reprogramação das atividades, da definição de planos de contingência e da adequação das intervenções a esta nova realidade, recorrendo muitas vezes a plataformas e a modalidades online para ações de capacitação, de formação, de intercâmbio e obrigando também os parceiros a um esforço de ajustamento a esta nova realidade, apesar de, muitas vezes, e sabemos bem, das parcas condições que existem em alguns países, seja de cobertura de rede ou de internet, ou mesmo da regularidade da distribuição de energia elétrica, por exemplo. Nas áreas de intervenção prioritária da cooperação portuguesa, orientadas para o desenvolvimento humano, o setor da educação foi seriamente afetado, com o encerramento de muitos estabelecimentos de ensino, na sequência das declarações dos estados de emergência ou de calamidade decretados nos diferentes países, condicionando e comprometendo a frequência das escolas por muitos alunos, as aprendizagens, mas também, como sabemos, muitas vezes o acesso a refeições diárias, exponenciando, por isso, as situações de desnutrição e de insegurança alimentar. Uma outra área que mereceu especial atenção desde o primeiro momento foi a área da saúde. É verdade, e como também já foi aqui referido, a temática da saúde ganha uma dimensão verdadeiramente mundial e a sua acessão enquanto bem público global passou a ser inquestionável. O atual contexto de pandemia colocou em evidência as fragilidades dos sistemas de saúde de todos os países e com especial a cotilência para os sistemas dos países em desenvolvimento, que são exatamente os países de atuação da cooperação portuguesa. A pandemia está a ampliar as desigualdades económicas e impactará, sobretudo, os grupos mais vulneráveis e os países em desenvolvimento. Desde já, particularmente, sobre endividados, ou muitos deles sobre endividados, têm capacidade de colocar em prática políticas sociais que são absolutamente fundamentais para, a par das medidas sanitárias, fazer face àquilo que são os impactos da pandemia. Estima-se que a pandemia já levou entre 71 e 100 milhões de pessoas à pobreza extrema, a que acrescem cerca de 270 milhões adicionais de pessoas que enfrentam uma escassez aguda de alimentos e cerca de 500 milhões de desempregados. Portanto, à crise sanitária que a pandemia representa, assumou-se uma crise económica, de desenvolvimento humanitária e também de direitos humanos. A pandemia é global e, nessa medida, há necessidade de adequar a resposta, mobilizando esforços e recursos, coordenando ações e combinando diferentes modalidades de intervenção para uma resposta universal e abrangente, que a montante possa contribuir para a descoberta de tratamentos eficazes, nomeadamente as vacinas, e a Jusante possa também contribuir para mitigar os impactos ao nível da saúde, mas também ao nível social e económico. Portugal tem defendido os valores universais da dignidade e da solidariedade, que a par do multilateralismo se revelam essenciais neste combate à pandemia. A pandemia está fortemente empenhada nesse combate e na mitigação dos seus impactos, colaborando ativamente e desde o primeiro momento no esforço global para apoiar os países em desenvolvimento, em particular África, mas também outras geografias. Temos defendido respostas abrangentes, que combinem ações de curto e médio prazo e que respondam aos desafios da saúde, económicos e sociais, e também feito parte dos esforços globais de apoio aos países em desenvolvimento, incluindo no quadro da participação no esforço multilateral lançado pelo secretário-geral das Nações Unidas, o doutor António Guterres, no quadro europeu ou no quadro das ações bilaterais em curso com os países prioritários da cooperação portuguesa e, portanto, é nessa vertente bilateral que eu destacaria nesta minha intervenção digamos aquilo que foi a intervenção de Portugal. Foi definido um plano de ação de resposta sanitária à pandemia COVID-19 entre os Portugal e os Palopitimão Leste, que são os parceiros prioritários da cooperação portuguesa e que tinha e tem como objetivos o apoio, apoiar os esforços destes nossos parceiros no combate à COVID-19 e que até ao momento já, posso dizer-vos, já envolveu mais de 5 milhões de euros. Este plano é coordenado pelo Camões sob a tutela do Ministério dos Negócios Estrangeiros e visa, digamos assim, congregar os esforços das várias entidades nacionais, desde os Ministérios da Saúde, da Defesa, do Trabalho e Solidariedade Social, mas também de outras instituições, nomeadamente o Centro de Ciência de Língua Portuguesa, também do Instituto de Higiene e Medicina Tropical, a Fundação Carlos Rubenken, a Fundação HACAM, Instituições de Ensino Superior, com os correspondentes centros de investigação e sabemos bem o papel da ciência ou que a ciência teve e continuará a ter nesta pandemia e sem esquecer, evidentemente, também a sociedade civil e o setor privado. Numa primeira fase, este plano contemplou três grandes eixos, por um lado a disponibilização de recursos, recursos esses que configuraram várias formas, desde contribuições multilaterais que foram consignadas aos PALOP, portanto, às nossas geografias prioritárias, aos PALOP e Timor-Leste, reconhecendo e valorizando o multilateralismo, por um lado, e a relevante intervenção dessas organizações que estavam presentes no terreno, por outro. Também contribuições bilaterais para o reforço e capacitação institucional das áreas da saúde e áreas sociais nos PALOP e Timor-Leste, ações e projetos concretos de mitigação da COVID, desenvolvidas por organizações não governamentais para o desenvolvimento, quer nacionais, quer dos PALOP e também Timor-Leste, disponibilização de equipamentos de proteção social, peço desculpa, equipamentos de proteção individual, disponibilização de equipamentos PCR para reforço e da capacidade de testagem local nestes países, consumíveis para a realização de testes, reposição local da capacidade produtiva de oxigênio medicinal, uma vez que se verificou que em alguns países nem essa capacidade existia e depois temos dois outros anjos, a formação e a investigação, no sentido de dirigida preferencialmente aos profissionais de saúde destes países, para que na linha da frente pudessem prestar melhores, mais e melhores cuidados e assistência às populações e aos doentes críticos COVID. Também, e através das nossas instituições e como muito bem referiu já o senhor secretário de Estado da Saúde de Angola, assistência técnica das nossas instituições, nomeadamente o Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge, a entidades homólogas, beneficiando naturalmente os canais de comunicação e colaboração que estavam previamente estabelecidos. Numa segunda fase, além do esforço ou além do reforço destes três eixos previstos na primeira fase, foi incluída também a vertente de vacinação, através da qual prevemos disponibilizar vacinas, em linha com aquilo que foi o compromisso assumido publicamente de disponibilizar 5% das vacinas atribuídas a Portugal, mas também incluindo formação nas áreas abrangidas pelos planos nacionais de vacinação contra a COVID. Esta disponibilização já foi iniciada com a entrega a Cabo Verde do primeiro lote de 24 mil vacinas e espera-se que no segundo semestre possamos ter aqui desenvolvimentos mais significativos nesta disponibilização. Devo-se alientar também que no quadro multilateral e enquanto presidência do português e enquanto na qualidade de presidência portuguesa do Conselho da União Europeia e que aconteceu durante este primeiro semestre de 2021, temos vindo a apoiar a criação do mecanismo de partilhas de vacinas da União Europeia para através dele ser possível canalizar mais vacinas para os países parceiros uma resposta europeia que tenha atenção tanto a disponibilização de vacinas como as etapas prévias que lhe estão associadas incluindo a provisão de mais para a conservação, distribuição e administração de vacinas. Portanto, é neste quadro que Portugal está associado aos esforços globais em matéria de vacinação tem assumido uma postura ativa no dossiê da distribuição de vacinas enquanto questão de solidariedade internacional defendendo e enfim é uma máxima que tem vindo a ser defendida em várias instâncias defendendo que nenhum país estará seguro até que todos o estejam e tendo evidentemente também contribuído para a facilidade financeiramente para a facilidade de COVAX no sentido de apoiar a distribuição de vacinas para os países em desenvolvimento. A conjugação de todas estas iniciativas é demonstrativa do esforço empreendido por Portugal no combate aos impactos da COVID e enfim terminando a minha intervenção deixo esta panorâmica do esforço e da capacidade de adaptação e flexibilidade da cooperação portuguesa no sentido de ajustar a sua atuação a contextos exigentes e desafiantes reorientando metodologias de trabalho e prioridades face ao contexto que decorre da pandemia. Agradeço a atenção e desejo que os trabalhos prosigam de forma profícua e num espírito de partilha que são absolutamente fundamentais para vencer os desafios colocados pela pandemia. Muito obrigada. Estimada doutora Odete Serra muito agradeço a sua intervenção extremamente interessante e complementar e na realidade levantando uma série de aspectos acerca da forma como a COVID-19 impactou a forma de atuação e o contexto de intervenção do Instituto Camões mas não só obviamente também naquilo que representa na intervenção de Portugal e nos seus aspectos de cooperação internacional e obviamente que ficou de cima de alguns pontos dentro das áreas de intervenção prioritária e o setor da educação enfim isto levanta sérios desafios não só agora como no futuro não é não só em preparação como também na mitigação dos efeitos nas crianças não só na desnutrição mas no impacto na interação que também teve e obviamente levantou um aspecto que até agora ainda não tinha sido levantado que é o aumento das desigualdades económicas sobre endividados e tudo aquilo que é o forte impacto societário que isto tem fiquei também muito impressionado obviamente com os eixos de intervenção do Instituto Camões como um elo fundamental naquilo que parece ser e o que definiu de uma forma que me agrada imenso que é respostas abrangentes multilaterais e que idealmente sejam integradas para poderem ter impacto muito obrigado e eu encerro aqui esta primeira parte desta ação tenho que pedir desculpa a todos falhei meia culpa é muito difícil conseguir controlar o tempo quando as intervenções são interessantíssimas é impossível e portanto eu acho que todos nós ficamos mais ricos peço desculpa por termos ultrapassado um pouco o tempo mas passava agora a palavra aos meus estimados colegas que vão coordenar a parte número 2 do impacto da Covid-19 na abordagem das doenças respiratórias a realidade atual e tenho imenso gosto e a honra de ter connosco o professor Álvaro Cruz entre diversas funções é membro do Planning Theme Group The Advocacy and Partnerships da GARD é uma figura de reconhecimento internacional na área das doenças respiratórias é um gosto imenso Álvaro ter-lo aqui connosco e temos também a Dra. Maria do Céu Teixeira como coordenadora da GARD Cabo Verde também com um papel absolutamente fundamental nomeadamente em termos da própria intervenção e resposta à Covid-19 em Cabo Verde portanto without further ado passo a palavra ao professor Álvaro Cruz para depois se articular com o Dr. Maria desse evento tão relevante no contexto da saúde respiratória dos países de língua portuguesa e mais uma vez colaborar com os colegas de Portugal e dos demais países de língua portuguesa em uma iniciativa relacionada com a GARD a qual eu tenho dedicado boa parte da minha vida profissional nós vamos aqui apresentar a professora Margarete Arraes que é coordenadora da GARD CPLP a professora Margarete é pneumologista do hospital militar de Luanda Angola é membro da CISA centro de pesquisa em saúde de Angola e irá nos fazer uma apresentação sobre o impacto da COVID na abordagem das doenças respiratórias crônicas na GARD CPLP professora Margarete por favor muito bom dia temos a tela partilhada sim está muito bem muito bom dia professor Alvaro para o Prus bom dia doutora Maria do Seu Teixeira muito bom dia estimados convidados e bom dia a todos os participantes a GARD CPLP tem uma população estimada em 285 milhões de habitantes distribuídos em quatro continentes os nossos países têm enormes diferenças na sua extensão no número de habitantes nos hábitos e costumes e na cultura mas estamos todos unidos por uma língua que é o português entretanto temos discrepâncias enormes nos nossos indicadores socioeconômicos e de saúde e temos ainda dificuldades mas temos dificuldades que são enormes a GARD CPLP tem como missão tem como visão global um mundo em que todos respirem livremente e tem como missão o de reduzir a carga global das doenças respiratórias crônicas no mundo sendo assim a missão da GARD CPLP é a de contribuir para redução global das doenças respiratórias crônicas com foco principal nos países da CPLP as doenças respiratórias crônicas afetam 545 milhões de pessoas em todo o mundo independentemente da sua faixa etária dos fatores sociodemográficos e dos fatores socioeconômicos com maior relevância para a asma e a doença pulmonar obstrutiva crônica nos países de baixo e médio rendimento a asma e a DPOC também são um problema de saúde pública sendo o principal fator de risco a DPOC não só pelo tabagismo mas também muito mais relevante pela exposição à biomassa e ainda temos nesses nossos países o peso das sequelas pulmonais da tuberculose e das doenças pulmonais ocupacionais porém os dados epidemiológicos são escassos temos insuficiência de recursos para diagnosticar para tratar e para monitorar estes pacientes fazendo um pequeno um pequeno percurso pelos países que integram a GARD-CPLP começo por Angola um país situado na África Subsaariana que tem uma população estimada em 32 milhões de habitantes onde a prevalência da asma em crianças é de 16% e em adolescentes é de 13% em seguida temos o Brasil na América do Sul um país continental quer pela sua extensão como pelo número de habitantes o Brasil tem 212 milhões de habitantes e uma prevalência de asma de 18% em adolescentes 10% em adultos aproximadamente de 17% da prevalência da DPOC em maiores de 40 anos em seguida temos Cabo Verde um país constituído por 10 ilhas com uma população onde não são habitadas e tem uma população estimada em cerca de meio milhão de habitantes onde a prevalência da asma é de 6% voltando para a África Subsaariana temos Moçambique com uma população estimada em 28 milhões de habitantes onde a prevalência da asma em crianças e adolescentes é de 13% e por último temos Portugal com uma população de cerca de 11 milhões de habitantes onde a prevalência da asma é de 9% em adolescentes 7% em adultos 11% em idosos a prevalência da DPOC é de 14% na classificação do Gold 1 e 7% na classificação do Gold 2 e então qual foi o impacto da Covid-19 na abordagem das doenças respiratórias crônicas na GAD-CPLT tão logo foram reportados os primeiros casos do Covid-19 nos nossos países foram decretados estados de emergência seguidos de estados de calamidade pública que foram renovados várias vezes os países elaboraram os seus planos de contingência para o controle da pandemia e foram implementadas medidas para reduzir a circulação das pessoas e os aglomerados populacionais é assim que tivemos restrições na circulação das pessoas suspensão de voos provenientes de países com casos do Covid-19 e foram implementadas medidas de confinamento e de distanciamento físico onde o lema principal é e continua a ser fique em casa foram criadas áreas de quarentena e de isolamento para doentes assintomáticos e doentes assintomáticos leves áreas de internamento para doentes graves foram implementados sistemas de vigilância e monitorização dos doentes e das pessoas de risco e foram estabelecidas várias formas de comunicação em saúde como conferências de imprensa boletins informativos sites específicos com informação sobre a situação epidemiológica e sempre reforçando as medidas básicas de prevenção que são as de ficar em casa lavagem das mãos distanciamento físico uso de máscara também foram e continuam a ser realizadas entrevistas e reportagens na televisão e na rádio com o mesmo objetivo entretanto nas unidades de saúde a covid-19 tornou superioridade foram feitas adaptações da capacidade das estruturas de saúde em resposta à pandemia foi feita uma reorganização de todo o processo de trabalho e preparação para o aumento da demanda e das necessidades de acordo à evolução da pandemia isso levou a uma limitação de todas as atividades não relacionadas à covid-19 apesar de que sempre foi alertada para a importância de se prestar atenção às outras doenças e foi sempre reforçado que se deveriam manter as medidas preventivas para os portadores de doenças crônicas sempre foi recomendado que os dentes crônicos e reforçando aqui os doentes respiratórios crônicos deveriam manter o seu tratamento em dia não deixar de fazer o tratamento de manutenção por formas a terem as suas doenças crônicas controladas todas essas medidas de reorganização adaptação e de restrições prejudicaram de certa forma a prestação dos cuidados de saúde a todos os doentes crônicos no geral e sobretudo naqueles doentes que têm sintomatologia respiratória devido aos medos à desinformação quer dos próprios doentes como de seus familiares apesar de que sempre foi reforçado que em caso de necessidade os doentes deveriam recorrer aos hospitais e é claro cumprindo com todas as normas de biossegurança trago como exemplo por exemplo um hospital em Luanda em que durante o pico da pandemia tivemos uma redução considerável do número de internamentos uma redução do número de doentes observados em consultas e uma redução ou mesmo uma suspensão das espirometrias aos doentes comportadores de doenças respiratórias crônicas como asma a DPOC e as escolas de tuberculose por exemplo também no Brasil houve uma redução dos internamentos por asma em quase todas as regiões em Cabo Verde houve uma diminuição de toda a atividade assistencial que nas urgências como nas consultas externas no Brasil em Moçambique houve uma redução do diagnóstico dos casos novos de doenças respiratórias crônicas e dos testes de função respiratória uma redução do tratamento e monitoria das doenças respiratórias conhecidas e uma diminuição considerável daí das urgências sendo que o programa da tuberculose também ficou muito afetado e por último em Portugal houve uma diminuição no geral de todas as consultas médicas presenciais das consultas domiciliais das primeiras consultas e das consultas subsequentes entretanto houve um aumento nas consultas médicas não presenciais em Portugal ainda houve uma diminuição do número apesar de que foi pouca do número de esperometrias realizadas em utentes com diagnóstico de BPC uma redução da taxa de internamento por asma de 5% não consigo ver aqui e uma redução de BPC de 49% e então fazendo um resumo do impacto da COVID-19 na abordagem das doenças respiratórias crônicas nos países da HCPLP podemos dizer que o impacto é mais ou menos similar entre países pois houve de uma forma geral uma redução do número de internamento de doentes com doenças respiratórias crônicas uma redução do número de doentes que ocorreram às consultas uma redução do número de esperometrias nos doentes com doenças respiratórias crônicas e uma redução do número de doentes com doenças respiratórias crônicas que recorreram aos serviços de urgência mas entretanto temos muitas desigualdades que na verdade já existiam antes da COVID apenas agora tornaram-se muito mais visíveis como por exemplo o acesso a informação adequada devido a baixa literacia em saúde em muitos dos nossos países a acessibilidade aos cuidados de saúde por exemplo com as restrições na circulação muitos doentes não conseguem chegar aos hospitais porque são distantes e há limitações nos transportes públicos outra limitação é o número reduzido de leitos hospitalais de leitos em unidades de terapia intensiva nós temos países que não têm unidades de tratamento intensivo temos ainda desigualdades na acessibilidade às novas tecnologias de informação o que dificulta de certa forma o recurso à telemedicina que é muito importante nos últimos tempos temos desigualdades no acesso ao diagnóstico e tratamento e aqui falamos especificamente do doente respiratório crônico por exemplo meios de diagnóstico e imunotarização de doenças respiratórias crônicas fármacos inalatórios equipamentos para oxigenoterapia ventilação acessórios equipamentos para reabilitação pulmonar a maior parte dos nossos países vive de importação destes meios e as restrições na circulação tornou tudo muito mais difícil não podemos deixar de falar sobre as desigualdades na distribuição e aquisição das vacinas por vários motivos entre eles a concorrência no mercado e nas oportunidades de formação e investigação como mostramos no início na maior parte dos nossos países os dados epidemiológicos sobre as doenças respiratórias crônicas são escassos portanto tornam-se uma prioridade será de fato importante saber qual o real impacto da COVID-19 nas doenças respiratórias crônicas na CPLP então para finalizar posso dizer que nossos países têm diferenças nas dimensões no número de habitantes no nível socioeconômico no acesso aos cuidados de saúde e nos indicadores de saúde mas tivemos um impacto similar da COVID-19 na abordagem das doenças respiratórias crônicas apesar de existirem vários tipos de desigualdades nós precisamos de compartilhar recursos precisamos de compartilhar experiências por formas a diminuir as desigualdades promover o controle e a prevenção das doenças respiratórias crônicas para que de fato tenhamos um mundo em que todos respirem livremente muito obrigada muitíssimo obrigado professor Margareth por sua excelente exposição abrangente objetiva lúcida é tão importante que nesse momento de dificuldade nós compartilhemos informações e aprendamos uns com os outros está prevista uma discussão e eu abro a palavra para qualquer um dos participantes que queira se manifestar enquanto nós aguardamos as manifestações eu queria aproveitar para chamar a atenção das minhas próprias reflexões acerca desse tema e sempre a gente aprende alguma coisa em situações difíceis eu espero que isso leve a transformações duradouras que nos beneficiem em termos de saúde o primeiro deles é que realmente a saúde é o nosso bem mais precioso tem pessoas que esquecem isso é fundamental valorizar os profissionais de saúde como pessoas especiais que arriscam suas vidas para cuidar dos outros tal como heróis de guerra mas heróis de guerra que arriscam também a vida e a saúde dos seus familiares por correr o risco de levar o problema para dentro da sua casa é fundamental investir em pesquisa sempre para resolver os problemas atuais e para estar preparado para o futuro valorizar o conhecimento valorizar quem compartilha quem sabe usar do conhecimento e que os avanços obtidos devem ser compartilhados globalmente devem atingir a todos indistintamente e a gente precisa pensar em saúde respiratória esse é um momento de juntar tudo que envolve doença respiratória eu acho que chegou a hora de parar de compartimentarizar separando doença crônica e doença infecciosa aguda nós precisamos unir forças em torno de saúde respiratória bem essa era uma introdução para enquanto nós aguardamos comentários eu queria pedir a professora Maria do Céu Teixeira que faça algum comentário é muito importante estar aqui com esse grupo que inclui também a professora Conceição que tem sido uma liderança importante nas iniciativas Maria do Céu por favor seu microfone está mudo alguém deseja fazer alguma pergunta ou comentário pronto Maria do Céu agora está apta a falar Obrigada o professor Alvaro Obrigada. Muito obrigado, doutora Maria do Céu. Eu tive alguma dificuldade de escutar a sua voz por problema técnico, certamente, e eu queria mais uma vez abrir a palavra para quem queira se manifestar, fazer alguma pergunta para a doutora Margarete ou algum comentário. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Doutor Barata, a professora Margarete quer fazer algum comentário com respeito ao que o doutor Barata acabou de mencionar? Bom, eu acho que sempre é um desafio, quando nós implementamos estratégias, sempre é um desafio o cumprimento, quase que a 100% das estratégias, mas eu acho que sempre tentamos fazer com que esses desafios sejam implementados, tanto unindo todos os esforços, mas é claro que sempre é um desafio, sempre um desafio. Então, tudo vai depender de como os esforços forem envolvidos e a colaboração. Tudo depende muito da colaboração de todos. Muito obrigado. Muito obrigado, doutora Margarete. Eu acho que por questão de tempo nós vamos ter que encerrar por aqui. Doutor Barata, há tempo para continuar a mais ou é melhor parar? Eu penso que nós vamos ter que encerrar. Eu só pedia, talvez há uma questão, uma única questão no Q&A e pedia à doutora Margarete Reis para responder muito rapidamente. A pergunta da doutora Regina Amado, em que medida a doutora Margarete pensa que os atendimentos de urgência para doenças respiratórias crônicas possam ter sido reduzidos pela redução de infecções respiratórias agudas responsáveis pelas exacerbações das doenças? Sim, sim. A redução do número de urgências das doenças respiratórias, geralmente é pela agudização das doenças respiratórias crônicas e pelas doenças respiratórias agudas. No nosso caso, por exemplo, em Angola, nós agora entramos na época de cassimbo e há um aumento das doenças respiratórias agudas. E reduziram consideravelmente. Mas, em relação às doenças respiratórias crônicas, é a agudização dessas doenças, por vários motivos. Por exemplo, doentes que têm infecção respiratória, por hemoptizes, por infecções respiratórias. Por esse motivo é que a maior parte dos doentes, foi reduzido o número nas urgências e também o número de internamentos por doentes respiratórios crônicos. Muito obrigado, doutora Margarete. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui participando de mais uma atividade da GARD que envolve os países de língua portuguesa, que sempre tiveram destaque muito grande na GARD, começando pelo meu amigo Rosado Pinto e agora muito bem com a Margarete, com o Barata. E estarei sempre à disposição de vocês para colaborar. Muito obrigado. Muito obrigado. E agradeço esta contribuição extremamente importante para a temática em que estão hoje. Muito obrigado. Vamos então encerrar esta sessão e passar para a sessão B, a visão do futuro, preparação para as próximas pandemias, num contexto geral e das doenças respiratórias. Agora vamos falar do futuro. E tenho o gosto de passar a palavra ao doutor Alexandre Lourenço, presidente da APA, a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, que sei que já nos habituou tal, vai gerir magistralmente esta próxima sessão, corrigindo os meus erros na gestão do tempo. Muito obrigado pela colaboração pessoal sua, bem como da APA. Faça a favor. Muito obrigado a tudo isto da Borda Barata. É um prazer estar convosco hoje e particularmente num evento tão relevante. E com a minha componente, e permita-me dar nota do meu painel, com a qualidade de oradores que teremos nos próximos minutos. Particularmente deixem-me cumprimentar a professora Carla Nunes, que é diretora da Escola Nacional de Saúde Pública, a professora Maria do Rosário Martins, do Instituto de Higiene e Medicina Tropical, o doutor Joaquim Saueca, da representante da OMS em Moçambique, e o professor Miguel Viveiros também do Instituto de Higiene e Medicina Tropical, e o coordenador do Centro da Ciência. Muito obrigado por estarem connosco. Este painel é particularmente relevante face ao contexto que vivemos hoje e se em muitos aspectos continuamos a discutir a nossa capacidade de preparação para o que vivemos nos últimos 16 meses, é realmente importante percebermos qual é que é a visão para o futuro, quer na componente de prevenção e preparação para próximas pandemias, mas também de como é que faremos a resposta no contexto geral das doenças respiratórias, reconhecendo aliás nas últimas discussões que a pandemia afetou de uma forma geral quer o acesso a cuidados de saúde, quer a capacidade do sistema de saúde de reagir também às restantes doenças respiratórias. Eu, sem querer demorar mais, já dava nota que cada participante terá cerca de 10 minutos e eu iria ser um pouco rigoroso nesta vertente. E, desde já, dava a palavra à professora Carla Nunes. Voltar à professora Carla Nunes é um prazer. O seminário é seu, durante 10 minutos. Boa tarde a todos. Vou começar a pedir o convite, obviamente, que foi feito à Escala Nacional de Saúde Pública e a mim, e cumprimentar o professor Filomeno Fortes, a doutora Margareta Reis, o doutor Luís da Barca Barata, dos diretores do Instituto de HMT e da GARD-CPLP e da GARD-Portugal, e também cumprimentar o meu moderador, o doutor Alessandro Lourenço. Muito obrigada. Isso é que vai ser muito exigente e que me vai, enfim, disciplinar e, portanto, não poderei estender mais. Também, obviamente, cumprimentar os meus colegas de painel, a doutora Maria do Clário Martins, também já a minha colega há muito tempo, o doutor Joaquim Saleca, da OMS África, e o doutor Miguel Viveiros. Bom, o desafio que me colocaram, a visão do futuro, preparação para as próximas pandemias num contexto geral e das doenças respiratórias, leva-nos sempre a pensar se nós nos queremos preparar, quais foram os impactos que nós tivemos e temos tido e teremos em relação à pandemia. E existem muitas formas de o fazer, de pensarmos nestes impactos, mas, obviamente, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que foram desenvolvidos de forma a construir um mundo e a desenvolver um mundo e a sermos muito claros naquilo que temos que garantir para termos um mundo mais sustentável, quando nós analisamos o impacto da pandemia sobre este prisma, é realmente muito evidente em todas as áreas. E esta identificação que está aqui feita foi desenvolvida pelo Departamento de Assuntos Económicos e Sociais das Nações Unidas, e, portanto, já adaptada por várias pessoas, mas realmente mostra, e aqui só estão 13 dos 17 Objetivos Sustentáveis, mostra os impactos que nós esperamos e temos da pandemia e que, portanto, basicamente temos que precaver no futuro para estarmos em melhores condições. Temos impactos em todos eles, obviamente eles são relacionados, sempre o foram e no caso da pandemia ainda são mais, a ideia de erradicar a pobreza, obviamente nós já sabemos que a pandemia, até houve uma frase que foi muito utilizada, que foi a pandemia bate sempre duas vezes nos mais fracos. Isto começou, obviamente, porque inicialmente as pessoas com menores condições, digamos assim, nem se conseguiram proteger, nem se tinham condições para o fazer, por exemplo, em termos do trabalho para o proteger, e, portanto, e quando a seguir surge a crise económica, em consequência, digamos assim, dos primeiros confinamentos e das primeiras encerramentos, por exemplo, de algumas entidades empregadoras, digamos assim, eles sofrem outra vez novamente. No início não se conseguiram proteger, há uma crise económica, qualquer crise económica cria desigualdades e, portanto, eles foram mais desiguais no início, foram mais desiguais no meio e vou já dizer que são mais desiguais no final e quando nós podemos pensar, por exemplo, ao nível das vacinas e da distribuição das vacinas no mundo inteiro. E, portanto, enfim, todos, todos, o erradicar a fome vem direto, a educação da qualidade não foi dos que eu selecionei aqui como mais importantes, mas nós sabemos a escola, a educação é um pilar do crescimento, é um pilar básico do mundo e foi dos ODSs mais afetados, eu diria a igualdade de oportunidades em relação a uma educação de qualidade foi dos mais afetados, por exemplo, a igualdade de género teve vários impactos, não só, enfim, a parte da violência que normalmente está mais associada à violência doméstica e que sabemos, em mulheres, digamos assim, e que sabemos que foram, que aumentaram estes valores ao longo da pandemia, mas também temos a questão do equilíbrio, trabalho-família, digamos assim, que foi um dos grandes desafios desta pandemia em que normalmente é o género feminino que está mais afetado a isso, mas também por serem, por exemplo, muitas mulheres são maioritariamente, ou melhor, os profissionais de saúde são mais mulheres e os profissionais de saúde foram uma das classes, obviamente, mais afetadas. Poderia estar aqui a falar em todos os ODSs, mas eu penso que o número 10, que é reduzir as desigualdades, que abrange todos os ODSs, digamos assim, ou todos os impactos, se quiserem, nos ODSs que temos. E o 13 é, obviamente, central, isto é um problema de saúde, um problema de saúde pública, obviamente, central, mas o 10 como impacto e o 17 como aquilo que melhor precisa de ser desenvolvido, que é as parcerias num sentido global, num sentido de saúde global e não num sentido mais local. Eu vou desenvolver melhor este assunto, mas parece-me que são os dois temas que nós temos, reduzir as desigualdades em todas as áreas e para isso é preciso políticas entre todos os parceiros. Uma das questões que vos queria referir era, é sempre preciso, nós temos muitas estatísticas, muitos números do que é que se passa com a pandemia, no sentido de, por exemplo, o número de mortes, obviamente, o número de casos, o número de camas em cuidados intensivos, até o número de desempregados. Portanto, tudo isso tem sido seguido, mas há um processo muito importante, e aqui faço um ponto de dois minutos sobre, é preciso ouvir as populações, as pessoas, durante as pandemias, para perceber o verdadeiro impacto que está a acontecer, as verdadeiras dificuldades e só aí é que nós também podemos atuar. Portanto, sistemas, no fundo, além dos sistemas oficiais, de indicadores oficiais, chamemos-lhe assim, o ouvir as pessoas, criar mecanismos para perceber realmente o que é que está a ouvir as pessoas, é fundamental. E, portanto, eu só queria dizer aqui que nós criámos um barómetro, um barómetro que é um ouvidor, digamos assim, das pessoas, nos últimos 15 meses, fez ontem 15 meses, que cobria várias áreas, mas em particular este, que é uma coorte, já com 15 meses da população, que tem cerca de 30 investigadores, e, portanto, estamos aqui em quinzenas, que vai variando e tem temas como a saúde global, a saúde mental, os comportamentos das pessoas, no sentido até da adoção das medidas, por exemplo, definidas pelo governo no combate à Covid-19, a confiança nos serviços de saúde, a percepção da adequação das medidas, a facilidade, a percepção das vacinas, e tudo isto nos permite ir adotando, percebendo melhor as motivações e os comportamentos, e as oportunidades, as competências que as pessoas precisam para depois se poder trabalharmos, efetivamente, todos juntos nesta questão. Neste momento já é um projeto, desculpem, já é um projeto internacional, já tem o termómetro, já tem o irmão termómetro social no Brasil, Uruguai, China, portanto, ai, China, desculpem, Uruguai, Paraguai, África do Sul, ai, América do Sul, estou com a geografia um pouco estranha. Só vos queria dizer aqui algo muito importante, para o futuro, que dentro dos muitos indicadores, a confiança nos serviços de saúde, não só em relação à Covid-19, mas como à não-Covid-19, esta, não é que a pandemia seja uma questão somente de serviços de saúde, e quando eu falo em serviços de saúde, estou a falar a todos os níveis, cuidados de saúde primários, unidades de saúde pública hospitalares, mas a confiança, primeira capacidade de resposta dos serviços, foi um dos maiores desafios, e penso que é uma das questões que nós temos que precaver no futuro. E também a confiança, ou recuperar a confiança das pessoas nos serviços de saúde, é muito importante. Nós temos aqui as oscilações ao longo do tempo, e vejam que aqui no 22 de janeiro de 2021, no pico, digamos assim, da nossa onda de janeiro, nós estávamos com valores de 55% a dizer que não confiam, ou não confiam de todo nos serviços de saúde. E este, obviamente, teve variações ao longo da pandemia, com melhores situações na onda, no final da primeira onda, e também mais recentemente, com 15% já nesta parte binária negativa dos serviços de saúde. Mas mais do que isso, e a escala já é completamente diferente, é a confiança na capacidade dos serviços de saúde à não-Covid. E aqui eu só vos quero dizer a grandeza da escala. Nós aqui, no pior situação, neste contexto, não confio de todo ou não confio, nós já tivemos 80% das pessoas a dizerem não confio de todo. Portanto, os serviços de saúde à não-Covid, vamos dizer, à nossa saúde, de uma forma geral, a todos os problemas, com muitos problemas, e que isto é um desafio muito grande no futuro. E nas melhores situações, vejam que estávamos a 40%, o continuo a ser grave. Mas este é o slide que eu vos queria, e é o meu último slide, que eu vos queria chamar a atenção. Quando eu penso no que é que fica de desafios e lições, obviamente, seguindo aquela lógica até dos ODS, e seguindo também toda a informação que existe, eu penso que há seis pontos principais que são aquilo que nos vão permitir, se nós conseguirmos nos preparar melhor, que vão permitir que nós estejamos melhor preparados para o futuro. Um é a diferença, se assim quiser, entre a saúde internacional e a saúde global, diferença estou eu aqui a definir desta forma, a saúde internacional, como as relações entre os países, se eu permito ou não que determinado país, determinado, pessoas de determinado país entram ou não, isso são relações entre país, no nosso país, mas a outra coisa é haver medidas verdadeiramente globais, acima dos países, onde a unidade dos países, que obviamente são as unidades administrativas e territoriais e etc., políticas, e todas as palavras que conseguimos pôr, mas que hajam medidas acima acima dos países, não é a relação entre países, é a relação de todos. E eu penso, vou dar novamente o exemplo das vacinas, no sentido de, se há um problema mundial, só pode ser respondido com respostas mundiais, e penso que aí temos um desafio. As iniquidades, eu já falei um pouco, portanto, o agravamento em todas as fases foi logo no início, não tiveram a capacidade, não tinham condições para se proteger tanto como os outros, em termos de impacto, por exemplo, quando falamos nos desempregos ou até nos serviços de saúde, e agora no controlo, e volta a referir. Sra. Carla, podia um pouco a capacidade de síntese. Certo, senhora. Pronto, e a todos os níveis. A integração de cuidados, a integração de cuidados, penso que é a resposta envolvente das estruturas, e estou aqui a falar de cuidados de saúde primários, unidades de saúde pública, hospitais, e estou a falar de reorganização, ou seja, nós não podemos ter estas estruturas dimensionadas para problemas deste tamanho, obviamente, é impossível ter sistemas, portanto, nós temos que criar elasticidade e temos que realmente aprender algo com a telemedicina, sabendo que telemedicina não são chamadas telefónicas, portanto, mas evoluir nesse sentido. Formação, foi visto, é necessário as novas competências, mais profissionais de saúde pública, avaliação de intervenções, a comunicação, o equilíbrio das áreas, não pode haver controle de nenhuma pandemia, ou sequer seguimento de nenhuma pandemia, sem fontes de informação, sem sistemas de vigilância, sem investigação à ação atempada, e o CORE, obviamente, são todos envolvidos, os parceiros do terreno, tivemos voluntariados, por exemplo, funcionaram muito bem em todo o mundo, a colaboração da academia, o ouvir as pessoas e as suas dificuldades, e, portanto, como nota, como desafio final, um plano de contingência abrangente para situações de desastres naturais ou emergências humanitárias que passe nestes seis pontos e com um grande alerta para terminar, que é, tenho receio que daqui, quando esta pandemia, enfim, digamos, suavizar um pouco, que entremos todos, e todos, estou a falar de todos os parceiros, de para a saúde pública não, no sentido de estarmos todos muito fartos da saúde pública, ninguém querer ouvir falar de saúde pública, e, portanto, isso é um desafio que nós vamos ter que conseguir, enfim, aproveitar, se assim quiserem, consolidar para realmente tirarmos ganhos de saúde pública. Peço-lhe essa desculpa, doutora Alexandra Lourenço, pelos meus minutos. Obrigada. Nada, obrigado, obrigado. Obrigado pela extensão de comunicação. Eu creio que até vamos continuar nesta destaque à questão das desigualdades e, particularmente, a professora Maria de Rosário Martins vai-nos falar da Bias e da Saúde, como evitar ou minimizar desigualdades entre países em diferentes fases de desenvolvimento. Professora Maria de Rosário, por favor. Ótimo. Então, eu queria começar por dizer um bom dia a todos, felicitar esta iniciativa e agradecer ao professor Filomeno Fortes por me ter convidado para estar aqui hoje a falar sobre este tema de como evitar ou minimizar desigualdades entre países em diferentes fases de desenvolvimento no impacto e recuperação de pandemias. Também queria cumprimentar os meus colegas que estão aqui neste painel, assim como o moderador. Então, eu iria começar por dizer que um contexto muito rápido que só passou um ano desde o início da pandemia e por isso é difícil a nível mais macro avaliar as reais consequências sobre as desigualdades entre países em vários níveis de desenvolvimento. No entanto, existem já casos de sucesso e casos menos bem sucedidos com base nos quais nós conseguimos determinar alguns fatores que podem ser mais importantes para as desigualdades entre países no impacto e na recuperação das pandemias. Eu diria, eu distinguei aqui quatro tipos de fatores que iremos depois analisar muito rapidamente. Sabemos que a situação existente antes da pandemia, as desigualdades existentes são muito importantes para depois as desigualdades que vêm a seguir à pandemia. A resposta dada pelos países à crise não só sanitária mas também económica. A confiança dos cidadãos, já falamos aqui muito, nas orientações governamentais, na ciência e na opinião dos especialistas e também uma coisa muito importante que é a forma como os cidadãos equilibram a sua liberdade individual ou seja, para fazer aquilo que querem mas reconhecendo que as suas ações geram aquilo que se chamam externalidades. Vou começar por olhar aqui para a situação antes da pandemia e nós sabíamos que havia desigualdades entre os países digamos em diferentes níveis de desenvolvimento a vários níveis. na parte de recursos humanos e físicos em saúde trouxe aqui dois exemplos que me pareceram importantes aqui para este caso que é o número de camas em cuidados intensivos por 100 mil habitantes comparando por exemplo a Alemanha que tinha 29.2 com um país como o Uganda que tinha apenas 0.1 também as desigualdades nos recursos humanos em saúde todos nós sabemos estes são dados muito conhecidos por mil habitantes existia ainda antes da pandemia uma enorme desigualdade entre os países de alta e média renda e os países de baixa renda. Também nos principais indicadores de economia da saúde e aqui fui apenas buscar um existiam desigualdades antes da pandemia se olharmos para as despesas públicas em saúde com porcentagem do PIB podemos ver que os países de alta renda têm cerca de sete vezes um indicador sete vezes maior que os países de baixa renda e este valor não tem vindo a melhorar nos últimos anos nomeadamente desde a última crise financeira 2007-2008 onde os países de baixa renda diminuíram então a porcentagem esta porcentagem das despesas públicas em saúde no PIB contrariamente aos países de média e alta renda. O último indicador que todos também pensam que conhecem é um indicador que mede as desigualdades na distribuição do rendimento conhecido como o índice de Gini e aqui também antes da pandemia como vocês podem ver neste gráfico o indicador de Gini tem o valor máximo de 100 quanto maior pior a situação dentro do país quanto à distribuição dos rendimentos e aqui também se pode ver uma grande discrepância entre os países de baixa e média renda e os países de alta renda. Então podemos dizer que em geral a situação pré-pandemia era desfavorável aos países de baixa renda. Vamos então olhar agora para a prontidão das respostas à crise sanitária e económica. Eu distinguei aqui três tipos de choques. O primeiro choque é o impacto direto sobre a saúde vamos chamar o efeito direto na mortalidade morbilidade e casos e aqui não há evidência até a data de hoje que os resultados em saúde tenham sido piores nos países de baixa renda nomeadamente no continente africano e vimos hoje de manhã aqui um bom exemplo. Já quanto aos impactos socioeconómicos e as políticas para os mitigar nós sabemos que em geral o bem-estar das populações diminuiu e se deu-se a queda de rendimentos aumenta o desemprego aumenta a insegurança alimentar mas a verdadeira dimensão desta diminuição do bem-estar ainda não é muito clara. Temos dados do Banco Mundial que tem feito inquéritos telefónicos nos países em vias de desenvolvimento a 27 países que sugerem que 62% das famílias reportaram que o seu rendimento diminuiu neste período de abril a junho. Num período quase paralelo o Instituto realizou também inquéritos telefónicos no Conselho da Amadora e concluiu um valor muito idêntico para as famílias aí residentes. Já quanto às políticas económicas aqui verificam-se grandes discrepâncias tanto a nível dos pacotes de medidas de proteção económica como social. Por exemplo dados de agosto de 2020 mostram que a ajuda à economia em porcentagem do PIB nos países do grupo 20 foi 8 vezes maior do que nos países da África Sub-Sariana. Isto é normal porque sabemos quanto maior mais rico é o país maior a sua capacidade de contrair empréstimos e de colocar outros fundos para mitigar os efeitos da pandemia. Um terceiro e último impacto que é muito importante tem a ver com esta questão da globalização da economia. Nós sabemos que nós todos os países todos ficaram particularmente vulneráveis à desaceleração global da economia e que isso dependeu do nível de abertura do país da dependência das exportações da dependência do turismo e dos investimentos diretos estrangeiros em Portugal sofremos isso com a dependência do turismo mas portanto foi transversal penso que a todos os países mas também neste domínio nas políticas postas em prática pelos países de alta renda nomeadamente para garantir e proteger os portos de trabalho tiveram uma dimensão diferente dos países de baixa renda ou seja nem todas as respostas foram desfavoráveis aos países de baixa renda no entanto os instrumentos e as políticas económicas foram desiguais então com base nisto o que é que nós podemos dizer sobre o impacto provável nas desigualdades entre países bom a curto prazo nós temos já alguns indicadores que nos dizem que do FMI que mostram que o índice de Gini este índice que mede a desigualdade na distribuição dos rendimentos aumentou 2,5 pontos percentuais em 2020 nos países de baixa renda ora podemos neste momento estar a perder alguns ganhos que tínhamos conseguido nestes últimos anos também ainda a curto prazo se está a verificar uma diminuição na ajuda ao desenvolvimento que também já vinha de trás e que poderá também ser prejudicial aos países de baixa renda ou seja as consequências já estão visíveis no aumento das desigualdades tanto na distribuição do rendimento como na diminuição da ajuda ao desenvolvimento para além daquilo que já falamos da desigualdade na distribuição das vacinas então como atenuar estas desigualdades bom existem várias possibilidades há muita alguma literatura sobre isso há quem defenda que se deve investir mais no emprego e em meios de subsistência acessíveis a todos para que não haja tanta gente a cair na pobreza quando vem uma crise desse tipo e também há quem defenda que se deve agir através da criação de novos sistemas multilaterais para atenuar a disparidade entre países e há mesmo quem defenda uma liderança das Nações Unidas nesta área temos um economista famoso que foi o Prémio Nobel da Economia Steiglitz que vai mesmo mais longe e diz que se nada for feito as desigualdades no mundo globalizado vão ser acentuadas no médio e longo prazo isto porquê? porque a pandemia não será controlada enquanto não for controlada em todos os locais do mundo e a crise económica só ficará resolvida quando houver uma recuperação sólida a nível global ele defende mesmo que é necessário um novo modelo económico com novas regras nomeadamente deve ser incluído um objetivo em relação à minimização das desigualdades entre países e esta questão da ajuda das economias mais desenvolvidas aos países em desenvolvimento é não só uma questão humanitária mas nós sabemos também do próprio interesse de todos nós sem isso a pandemia global irá persistir durante muito mais tempo as desigualdades vão crescer e haverá uma divergência a nível global ou seja se não houver uma maior demonstração de solidariedade global as desigualdades entre países vão ser acentuadas no médio e longo prazo e deixarão marcas visíveis durante muito tempo então para concluir o que é que estas desigualdades têm a ver um pouco com esta conferência bem nós sabemos que há uma abordagem que tem vindo a ser defendida que é a abordagem sindémica da Covid das doenças crónicas e os determinantes sociais em saúde e este aumento das desigualdades vai ter um duplo efeito por um lado vai amplificar as doenças crónicas pré-existentes que aumenta a probabilidade da gravidade da doença e por outro lado vai aumentar a exposição à infecção processada de Covid-2 o que vai fazer que a saúde das populações em geral vai piorar sobretudo as das mais vulneráveis muito obrigada pela vossa atenção Muito obrigado professora Maria da Rosária pela bastante interessante comunicação eu devo dar nota só de uma notícia que foi publicada hoje o relatório do Observatório Social da Fundação La Caixa da Autoridade da Universidade Católica Portuguesa que dá nota que para Portugal há um aumento de 400 mil pessoas abaixo do limiar de pobreza por via da pandemia que não deixa de ser um indicador tremendo em termos de impacto dos últimos meses sabendo que este impacto não da crise sanitária vai, vai, vai recortir-se ao longo dos próximos meses mesmo com um controle da pandemia Eu passava desde já ao Dr. Joaquim Saueca representante da OMS em Moçambique para nos falar da articulação com os meios de comunicação para aumentar a informação e evitar a desinformação em alturas de pandemias Muito obrigado Espera aí que está com o micro não conseguimos ouvir Já estamos ouvindo Obrigado 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 professor Alexandre Lourenço Gostaria de começar por agradecer ao Instituto de Higiene e Medicina Tropical em Agar por esse convite e particularmente ao amigo e colega professor Filomeno Fortes que me foi descobrir no recanto em Macuto para me convidar para essa participação Muito agradeço Então eu gostaria de tentar rever uma situação que nós vivemos em Moçambique depois a partir daí tentarmos ver alguns aspectos sociais da comunicação e que são lições aprendidas que nós deveríamos implementar numa situação futura Só para ver como vamos orientar o nosso raciocínio começamos por esse caso de Moçambique depois vamos discutir um pouco por que comunicar e aí vamos falar do estigma social e a Covid como comunicar também os três aspectos são importantes depois enfim umas conclusões e recomendações que eu portanto tiro a partir dessa situação Este gráfico mostra a situação de Moçambique desde o primeiro caso que foi em 22 de março até portanto agora em junho e como vem de março de 2020 até meados de julho praticamente portanto o número de novos casos oscilava entre uma a duas tanto entre uma ou dois dígitos digamos assim depois depois vemos que meado de julho temos então uma ascendência e chegamos até 1500 desculpa até 1500 que foi portanto a primeira vaga em Moçambique o que o que vai acontecer é que a partir tanto de setembro que foi o pico da vaga começou a haver uma redução em outubro novembro a ponto de em 17 de dezembro sua excelência o presidente praticamente tanto cancelar muitas das medidas que tínhamos de calamidade a reabertura locais de divertimentos bares restaurantes etc e também por coincidência 17 de dezembro é o início do período festivo do Natal e ano novo e houve uma grande tanto uma grande imigração de trabalhadores moçambicanos na África do Sul e também muitos sul-africanos que aproveitaram dezembro a vez fazer praia a feira Moçambique o certo que fomos surpreendidos que logo no final de dezembro e princípio de janeiro começamos a ter esta ascendência que estão a ver nós estamos habituados a um incremento de 5 a 10 por semana de repente passou a incremento de 1500 a 2000 então dessa segunda segunda onda e aquilo que queria ressaltar é que de facto a comunicação fez muita falta aqui a população começou a entrar num certo desespero não é não sabia onde onde avançar os voados começaram a circular e muitos que primeiro receberam bem os seus familiares que vinham da África do Sul a partir daí começaram a afastar como que estão ligados a tanto a esse incremento tanto é só para mostrar que os internamentos e os óbitos também seguiram o mesmo padrão de aumento e então vamos ao nosso tema o porquê comunicar e eu pegaria já tanto na na última palestrante o que estava precisamente a salientar que é a questão da da confiança nos serviços para nós conseguimos criar confiança nos serviços de saúde e até para as pessoas aderirem à orientação tanto a orientação que são dadas pelo ministério nós precisamos precisamos de comunicar e precisamos de comunicar e é através dessa comunicação que tanto não só criamos a confiança nos serviços e nas orientações mas também através da comunicação nós lançamos a empatia para as pessoas ou famílias afetadas mostrar que se conhece a doença e se está a fazer o tanto o máximo à disposição tanto do nosso conhecimento e também sobretudo combater a questão do estigma o estigma social tanto que eu saliento aqui é que no contexto da saúde é aquela associação negativa que se atribui às pessoas ou famílias ou contatos que tem as pessoas que têm a doença e depois certas características e se eu não surto epidêmico como é o caso da Covid começa a ver já rótulos e as pessoas são discriminadas são tratadas separadamente e por vezes até perdem o seu status social só porque há uma percepção de que foram afetados pela doença esse tratamento discriminatório vai se estender aos seus familiares aos contatos até às vezes a gente da localidade do gênero também na etnia eu saliento por exemplo uma onda de agressão aos africanos que estavam na China quando se espalhou tanto o boato de que a segunda onda era trazida ou facilitada pelos africanos de fato passaram mesmo muito mal com a agressão então quando falamos no estigma social da pandemia três fatores de fato sobressaia primeiro é que geralmente todos temos sempre uma temos sempre uma certa reserva em relação a doenças novas e sobretudo no caso da Covid com muitos aspectos desconhecidos e toda a gente nutre um certo medo pelo desconhecido tanto Covid aparece como desconhecido inicialmente gradualmente vamos aprendendo tanto isso também contribui para essa situação e é claro é sempre bom atribuir arranjar uma vítima um bode expiatório para tudo que aparece então tudo isso são os três fatores que de fato elevaram imenso o grau de estigma causado pela Covid claro que o estigma causa confusão ansiedade medo não sei da comunidade depois leva as pessoas a esconder a doença se a pessoa quando tem a doença é tratada que não estão a ver discriminada quem tem a doença ou algo que se parece retrai-se para não ser também marginalizado então essa retração vai impedir que a pessoa vá ao serviço de saúde logo que se sintam doentes e isso também foi muito marcado por exemplo já que estamos a falar de uma investigatória que alguns serviços decidiram criar serviços a parte para as doenças respiratórias então isso também começou muita gente com doença respiratória já nem iam lá porque diziam que aquilo era para a sala da Covid e a partir daí também havia maior dificuldade deles tanto adotarem os tratamentos que são necessários e depois também esse estigma também leva alguma certa recusa tanto reduz a aceitação e a prática dos comportamentos mais saudáveis como comunicar eu gosto de começar por isto que comunicar efetivamente oportunamente é de facto crítico porque qualquer vácuo que se cria vai vai causar vai causar a geração de rumores e boatos nós tivemos esse problema em Moçambique por exemplo começamos a ter essa vaga começamos a ter o problema que por exemplo o lote de vacina que estavam para receber da Covax era AstraZeneca e nós somos vizinhos da África do Sul que acabava de recusar a utilização da AstraZeneca depois começa a haver toda uma dúvida do que em relação à utilização ou não e portanto com a comunicação que se atrasou em relação ao decorrer da situação a situação tornou-se um pouco caótica depois dizer que a maneira como nós comunicamos vai determinar também a tomada de decisão das pessoas em relação à sua aderência ao combate contra a pandemia e portanto também não vai ajudar muito vai contribuir para propagar o medo e o estigma depois quando se fala quando a gente se dirige às pessoas falando sobre Covid nós temos de cuidar muito a linguagem e as palavras que nós vamos utilizar o uso por exemplo de designar alguém como caso suspeito a repetição de isolamento etc isso põe já um alerta para as pessoas em relação à atitude da esquematização que poderão existir e depois uma recomendação que temos de usar uma linguagem centrada na pessoa quer dizer temos de ver a maneira que vamos falando vamos ver se a maneira como estamos a conduzir a nossa conversa contribui para mais respeito para a pessoa e depois empoderar a pessoa também a contribuir com as suas medidas nós vamos a votar isso daqui a pouco e depois um outro aspecto de comunicar é que nós devemos adotar abordagem jornalística e não tanto a científica quer dizer os jornalistas geralmente primeiro fazem a afirmação e depois é que vão explicar e nós médicos e cientistas geralmente começamos com uma longa explicação depois em conclusão fazemos a afirmação e muitas vezes nesse momento o nosso auditor já não está aí ou está com atenção já é outras coisas portanto é pergunta esta vacina vale a pena se vale a pena é útil etc depois é que explicamos o porquê e não começamos por dizer não a vacina realmente como é feita etc depois no fim é que vamos dizer se é importante ou não se é de confiar ou não depois quando nós estamos a comunicar pedi-lhe para ser mais simples as palavras que nós utilizamos por exemplo deve-se preferir falar do novo coronavírus até a palavra covid já é uma palavra neutra não é coronavírus doença pelo coronavírus e depois não mais variantes notaram que recentemente a OMS recomendou não usar o nome dos países mas preferir o alfabeto grego por exemplo é que se nós dizemos o vírus chinês como o Trump o presidente Trump dizia o vírus de Wuhan ou então variante inglesa variante sul-africana isso automaticamente começamos a criar condições para uma estigmatização das pessoas ligadas a essa característica a essa localidade também preferir dizer que pessoas com covid ou em tratamento do covid do que rotular de caso de covid vítima de covid ou suspeito de covid isso também automaticamente lança o desafio da estigmatização e depois preferência falar que as pessoas apanham contraem a covid do que está a dizer que as pessoas espalham o vírus que estão a infectar os outros etc tudo isso são palavras que de facto não são nada convenientes quando estamos a tentar abordar a covid e depois é importante falar as orientações oficiais mais atualizadas do que repetir se a papaguear os rumores muitos deles não são confirmados e depois também é importante aproveitar essa comunicação para enfatizar a efetividade das medidas de prevenção de testes e vacinas em vez de estar só a insistir em mensagens negativas então como comunicar cada um deve julgar o seu papel e são vários papéis que tanto dar a conhecer os fatos é uma primeira preocupação porque a falta de conhecimento vai gerar rumor e estigma depois buscar o apoio dos influenciadores sociais são os pastores os sacerdotes as pessoas famosas trazê-la para a luta e fazer sair da boca deles portanto a mensagem que nós queremos espalhar todos aqui estamos a chegar aos 15 minutos eu pedi ele mesmo para terminar amplificar as vozes dos vitoriosos dos heróis quer dizer aquelas pessoas que passaram pela situação e que tanto conseguiram vencer ou mesmo estão na linha da frente dos trabalhadores da saúde é importante tentar amplificar lançar publicar essas vozes e depois também é importante que no mosaico populacional de um país tentar envolver todos os grupos étnicos se não há uma marginalização que pode transformar-se também numa estigmatização e depois encorajar a prática de jornalismo com ética quer dizer nós quando falamos com os jornalistas devemos convidá-los a ser também portavoz da situação que estamos a reproduzir e não deixá-los ainda estar a explorar jornalisticamente situações que não são nada conduzivas para a luta contra a luta contra a Covid e depois é bom se há associações estabelecer ligações com essas associações e depois acima de tudo como disse não devem identificar o que é que pode fazer nesta luta da Covid e depois algumas sugestões e mensagens da comunicação já sabem a nova palavra que entrou no nosso léxico a infodemia infodemics portanto que são esses rumores de informação e que se nós não adiantamos eles correm muito mais velozmente do que a própria Covid e é o nosso trabalho futuro depois a importância da correção dos conceitos erróneos e os rumores que se fazem através dos tanto das mídias sociais também nós vamos às mídias sociais e tanto onde ocorre o boato também nós devemos virar com os factos verdadeiros e já se falou a bocada da solidariedade coletiva que é importante e a cooperação global e assim como a confusão de que de facto os factos são os factos e não o medo que em definitivo vão travar a expansão da Covid e então como conclusão eu acho que diria que a comunicação é fundamental e sabe já foi dito por outros palestrantes na resposta a qualquer pandemia e já dissemos que é através dessa comunicação que nós criamos a confiança nos serviços disponíveis dizer também que com a comunicação nós conseguimos combater a infodemia o medo o estigma e a discriminação e todas as consequências disso e que também a comunicação deve ser oportuna e factual nós devemos ter o medo do vácuo cada vez que criamos espaço vazio já sabemos que alguém vai preencher muitas vezes com a informação que vai prejudicar o nosso trabalho e uma recomendação é lembrar sempre fazer uma informação centrada na pessoa uma informação que vai aumentar o respeito pela pessoa e também empoderar a pessoa a contribuir e depois também dizer recomendar que quando se comunica com as pessoas devemos selecionar as palavras e se estamos a dar uma entrevista a falar com os jornalistas mais atenção com as palavras porque levam para as mídias depois vai ser espalhado para toda a população e vai ser tanto popularizado o que pode eventualmente não ser tão produtivo e então na presença de uma pandemia é importante que cada um veja e assuma o papel que deve atuar portanto é mais ou menos isso que eu gostaria de partilhar e depois como há temos um pouco de discussão muito obrigado doutor Joaquim uma boa forma de boicotar o trabalho de moderadora é não conseguir ouvi-lo mas passava desde já o doutor Miguel Viveiros para nos falar das colaborações e redes para aumentar a preparação e a resiliência muito obrigado muito obrigado a organização pela oportunidade e o convite recebido e saúdo os colegas do painel e obviamente o nosso moderador Alexandre Lourenço e a APA também pela ajuda na organização de mais este evento de grande sucesso e com grande audiência Partido-vos a minha comunicação aquilo que gostaria de vos transmitir sobre o que tem sido e como as colaborações e as redes para aumentar a preparação e a resiliência global e a importância da investigação e da formação tiveram algum papel importante na resposta à Covid-19 e em particular associado à problemática das doenças respiratórias crónicas e infelizmente algumas delas de origem microbiana e como a ciência e as redes tiveram capacidade de responder aos vazios que foram encontrados para começar para começar a buscar um pouco uma comunicação que foi feita no Fórum Global no Fórum Mundial ainda em 2019 onde patrocinado patrocinado pelo Banco Mundial onde um conjunto de vários especialistas se viram e referiam ainda não sabíamos da vinda da pandemia que as alterações globais e a probabilidade e Bill Gates foi um dos que referiu isso várias vezes havia uma fortíssima probabilidade de termos uma pandemia a chegar pensava-se que essa pandemia seria ligada com vírus vírus presumia ser transmitida por artrópodes mas infelizmente não foi este o caso mas isso não significa que as doenças transmitidas por vetores não possam vir a ser uma das próximas pandemias mas claramente sabemos que outras estão à nossa porta e que estão já presentes o problema do aquecimento global o problema da perda da diversidade o problema da seca o problema das alterações climáticas extremas que passamos de períodos de muito calor para o calor a migração e os refugiados a próxima pandemia quando neste momento já vivemos com uma pandemia perfeitamente estabelecida e conhecida desde março de 2020 portanto os eventos climáticos extremos a alta migração as desigualdades sociais e emergentes vão ser cada vez mais intensas generalizadas e impactantes nas comunidades e aqui é muito importante perceber que e voltando ao mesmo fórum onde um think tank baseado na Universidade de Sheffield e em colaboração com a Universidade de Michigan nos apresenta o crescimento global da investigação científica em 10 anos de 2005 a 2015 quando há os dados compilados e que mostra que toda a inovação científica para responder a estas pandemias está centrada no hemisfério norte portanto os países com elevados níveis de desenvolvimento social e económico estão impreparados continuam a estar impreparados para esta para esta realidade mas têm recursos económicos e humanos para estudar e enfrentar estes eventos adversos e aqui vemos baseado na mesma fonte de informação o que foi a contribuição e a participação da ciência para a inovação do mundo entre 2005 e 2005 a inovação mais uma vez hemisfério norte países de alta renda todos os outros países e aqui com foco nos países de baixa renda e que claramente se mostra que no que a ciência diz respeito estão muito focados no hemisfério do sul estão impreparados impotentes sem recursos financeiros sem especialistas capazes para apoiar a tomada de decisão política um fraco desenvolvimento tecnológico isto era amplamente discutido no verão de 2019 e quando chegámos a março de 2020 foi exatamente esta realidade que viemos a encontrar à medida que a pandemia se foi expandida os países de alta renda mais preparados com capacidade de resposta mesmo assim com muita desfragilidade os países de baixa renda com muito mais dificuldade na implementação das respostas e no final do Fórum Económico Mundial o Dr. Mauro Ferri Presidente Europeano Mercedes Carlson deixou este apelo em 2019 a ciência não só a vida consegue prever as grandes alterações os grandes desafios à saúde global mas proporciona respostas mais eficazes aos problemas e efetivamente nós vimos que a única resposta à Covid foi uma resposta científica só ela que foi verdadeiramente eficaz obviamente baseada no apoio político e financeiro e na cooperação internacional infelizmente o que se verificou também é que esta ciência está mal distribuída e associada ao poder económico mundial que respostas temos? que respostas e que em particular Portugal teve e as suas diferentes instituições académicas científicas diplomáticas organizações não governamentais tiveram aqui um papel fundamental em proporcionar as quatro dimensões desta resposta em pouco tempo e aqui não temos que referir formações muito avançadas nem muito demoradas formação avançada para o desenvolvimento científico foi feita num curto espaço de tempo cooperação internacional em ciência e tecnologia para a promoção de inovação e desenvolvimento e transferência de tecnologia capacitação institucional no hemisfério sul em particular em África e nos países de língua portuguesa e a partilha científica se há uns anos atrás só os cientistas percebiam que a comunicação e o Dr. Saueck referiu bem a importância da comunicação era importante hoje o imediato a imediata partilha da informação científica logo nos primeiros meses da pandemia fez toda a diferença na capacidade de nos prepararmos para diagnosticar todos nós fomos ver as primeiras sequências nós da biologia molecular fomos todos ver as primeiras sequências obtidas na China dos primeiros vírus SARS-CoV-2 porque foi com base nisso que fizemos os nossos PCR e muito rapidamente pudemos fazer os nossos diagnósticos moleculares e esta informação esta informação em rede avançou muito mais rápido quando as redes já estavam pré-estabelecidas e aqui com um pouco e modesta da nossa instituição o Instituto de Géme e Antropical apenas alguns exemplos daquilo que foi o trabalho em rede exatamente tentando dar corpo àquelas quatro dimensões na resposta imediata à pandemia associado a uma longa a um trabalho de cooperação já de longa data no âmbito da CPOP da colaboração com a Organização Mundial de Saúde e em particular nos escritórios em África o Observatório Europeu para os Sistemas de Saúde as Organizações Internacionais que associam os Laboratórios de Saúde Pública a nível global e em particular a IAVI o Consórcio das Universidades de Saúde Global e ainda o TropEd em conjunto dentro destas plataformas foi possível partilhar a informação muito rapidamente e foi interessante verificar por exemplo que no âmbito da rede dos Institutos Nacionais de Saúde Pública muitos dos nossos formandos técnicos de laboratório equipas já formadas ao longo destes anos em HIV em TB em luta sobre as doenças transmissíveis em outros aspectos da área das doenças infecciosas foram eles que já estavam preparados e responderam aos desafios tecnológicos porque estava na primeira linha da frente e aqui uma ressalva por exemplo ao programa de doutoramento em Ciências Biomédicas com a Universidade de Agostinho Net de Angola onde muitos destes doutorandos que estavam a trabalhar noutras áreas foram reposicionados e assumiram estas competências o mesmo aconteceu e aqui temos uma fotografia da RISP TB dos diretores dos laboratórios do Instituto Público da CPLP que se reuniram e que rapidamente produziram ciência partilharam ciência e implementaram melhor capacitados estes programas obviamente apoiados por outros programas paralelos como o Ciência LP que é um centro de formação pós-graduada a nível dos países de língua portuguesa dos países africanos de língua portuguesa a Garde CPLP e ainda o Observatório para Políticas e Plenamento das Forças de Trabalho e de Saúde tudo estes fóruns que já existiam e que permitiam plataformas de contato que permitiram depois realizar estas ações parcerias e iniciativas isto foi feito em dias em alguns casos em horas foram colocados no terreno em muito curto espaço de tempo e aqui a doutora Odete Sede e o Instituto Camões coordenou a segunda parceria ou várias parcerias na realidade que deram corpo ao plano de ação de resposta sanitária à pandemia Covid-19 nos países africanos de língua portuguesa que nos envolveu a todos e onde o Instituto também contribuiu com um deste contributo mas significativo sobretudo na área da partilha da informação na organização também aqui com a participação da APA num conjunto variado de webinars sobre diferentes temáticas e aqui por exemplo saliente um que abriu um caminho muito importante à sequenciação e é o que é hoje importantíssimo o estudo das variantes na área da CPLP iniciámos exatamente num webinar como trabalhar em genómica na Covid-19 com representantes de Portugal do Brasil do Instituto do Instituto Ricardo Jorge da Fiocruz e conseguimos estabelecer uma plataforma que hoje é multiúno para a CPLP outras parcerias outros webinars de formação na área do que foi a cooperação para a NAF e para a Lusófona o que foi a diplomacia a partilha e a intervenção no terreno para EPIs proteção contra a Covid e a instalação local de laboratórios de biologia molecular bem como a disseminação através do centro de informação Covid-360 de informação credível de biossegurança biologia molecular e abordagem do doente Covid Rodrigo estamos aos 11 minutos sim senhor vou obrigado vou já terminar isto tudo foi depois reunido em documentação que fica para uma memória futura reunida numa parceria entre a CONAS e o IHMT e a CPLP o enfrentamento do Covid-19 nos países de língua portuguesa que organizado também com a participação do Instituto de Higiene e Inicia Tropical e com um conjunto variado alguns dos participantes deste trabalho que reuniram as experiências de cada um dos países fazem parte deste fórum hoje com a experiência que foi vivida na Guiné em Cabo Verde em Angola em Moçambique não conseguimos todos os países da CPLP mas reunimos aqui estas experiências todas e há que revisitar estão disponíveis na internet para todos consultarem e é uma memória que iremos revisitar no futuro certamente o mesmo fizemos depois em projetos colaborativos a importância da vacinação do BCG na Covid nos países da língua portuguesa a importância do apoio porque já estavam estabelecidas estas redes aos imigrantes e às populações vulneráveis muitos deles vindos dos países de língua portuguesa na Grande Lisboa que até foi graduado com o Prémio dos Direitos Humanos da Assembleia da República e muita produção científica estabelecida nestas redes termino com uma mensagem do futuro isto é o futuro foram estas redes que já existiam baseadas na capacitação dos nossos alunos nas diferentes instituições de ensino nacionais e internacionais estas redes de formação que garantiram a capacitação para a resposta e portanto o futuro e aqui muita centro no Ciência LP no Ciência em Língua Portuguesa capacitação pós-graduada com a atribuição de mais de uma centena de bolsas de doutoramento não só na área das Ciências Biomédicas mas na área das Engenharias Ciências Agrárias Biodiversidade de Engenharia garantindo voltando ao princípio e terminando que há capacitação científica e estrutura organizada em rede para responder às futuras pandemias e aos futuros desafios que se colocam às nossas sociedades em particular à comunidade de língua portuguesa Muito obrigado Muito obrigado professor Miguel nós realmente somos muito avançados na hora também temos a senhora presidente do Conselho Consultivo já connosco que cumprimenta a doutora Maria Léa Roseira e que também nos obriga a ser mais sucintos possíveis para passar para as conclusões da sessão de hoje permitam-me só para já felicitar os oradores que participaram neste painel eu creio que o objetivo da sessão acaba por ser cumprido particularmente permitam-me singularizar algumas conclusões que retirei de algumas comunicações começando já pelo professor Miguel Viveiros é desta importância realmente de termos redes estabelecidas vão apoiar as nossas respostas futuras a questão da comunicação trazida pelo doutor Joaquim Saueca em que realmente a forma comunicamos durante esta pandemia demonstrou-se importantíssima e particularmente até aprender com os erros que fomos cometendo ao longo dos últimos meses neste campo a importância trazida pela professora Maria do Rosário Martins das questões relacionadas com as desigualdades e particularmente com as medidas que são necessárias para mitigar este efeito das desigualdades que decorrem da crise sanitária e evidentemente agora da crise socioeconómica e por final da professora Carla Nunes que nos falou e destacou particularmente a necessidade de garantir-nos a participação das comunidades na forma como estas pandemias e as potenciais pandemias futuras possam ser geridas não só em ouvir mas também e a chamar para o campo de decisão eu não deixo de dizer que este seminário parece-me um pouco curto no sentido em que ficam aqui objetivamente muitas questões por responder e certamente poderemos ter novas oportunidades espero que tenhamos novas oportunidades para discutir estas matérias uma vez que há aqui várias matérias que ficam por discutir particularmente no tema de hoje das doenças respiratórias há muito campo permitam até no sentido particular enquanto membro do Conselho Consultivo para a Adorância Mundial de Saúde para a tuberculose e que durante esta semana vamos emitir um conjunto de recomendações para o próximo ano as questões que existem aqui na tuberculose no VIH na malária e nos efeitos que esta pandemia trouxe no controlo destas áreas prioritárias e que ainda ficam tantas questões por responder para o futuro não me quero alongar mais queria felicitar também o Instituto de Higiene e M. Tropical pelo excelente trabalho como membro do seu Conselho Consultivo que foi desenvolvido ao longo dos últimos meses e passava desde já a palavra ao Dr. Luís Tabor da Barata para as conclusões do evento de hoje muito obrigado bem muito agradeço ao Dr. Alexandre Lourenço bem como a todos os palestrantes foi de facto uma sessão excelente é uma pena temos pouco tempo mas haverá outras oportunidades mais agradeço ao Dr. Alexandre Lourenço já facilitou o trabalho a mim à Dra. Maria do Céu Teixeira pois já desceu as considerações finais e conclusões acerca desta sessão e portanto eu gostaria apenas de realçar em meu nome e da Dra. Maria do Céu Teixeira algumas conclusões da primeira sessão o Dr. Tcheren Vargasi salientou que os objetivos de desenvolvimento sustentável não estão a ser adequadamente atingidos nomeadamente em termos da saúde e a Covid veio ainda agravar mais esta situação portanto é necessário uma abordagem multifacetada integrada que permita resolver aspectos societários dos aspectos societários aos aspectos mais específicos da saúde a professora Arzui Organciogo presidente da GARD veio falar contextualizar a GARD e obviamente que aquilo que o Dr. Tcheren tinha referido cabe também à própria GARD agora mais de uma forma mais focada em termos das doenças respiratórias crónicas mas obviamente onde as pessoas afetadas as comunidades com receio têm um peso tão grande quanto noutros contextos de outras doenças crónicas o Dr. Franco Mufinda veio dar o exemplo da experiência de Angola e de todo aquilo que foi trazido à colação eu gostaria de referir que a comunicação de risco e a mobilização social foi identificada como um aspecto extremamente importante através de informação diversificada e isto é absolutamente essencial tal como aliás foi também abordado pelo Dr. Joaquim Saueca no sentido de darmos mais empoderamento às comunidades reduzirmos receios porque essa componente temos de ter essa cumplicidade e portanto aumentar essa literacia numa fase aguda para conseguirmos também ter os melhores resultados não depende apenas das instituições de saúde dos agentes de liderança e de governação mas também conseguirmos ter uma linguagem que traga as populações para o nosso lado finalmente a Dra. Odete Serra veio-nos trazer um aspecto extremamente importante sob a luz das colaborações do Instituto Camões é claro mas que acima de tudo é necessário termos uma intervenção também uma vez mais salientando as respostas abrangentes multilaterais que cubram os grandes eixos que vão ter impacto real nas pessoas seja em termos da educação seja em termos da saúde mas acima de tudo que permita que haja impacto e estejamos todos a falar a mesma linguagem muito bem peço desculpa à Dra. Maria de São Teixeira nós tínhamos trabalhado nisto em conjunto eu assumi aqui a liderança neste processo apenas para com pena minha facilitarmos porque já estamos muito atrasados então antes de passar a palavra à Dra. Maria de Lãn Roseira eu gostava só de lançar o desafio e o desafio tem a ver com um artigo que nós queremos lançar para cima da mesa este artigo será extremamente importante é um artigo que nós chamamos a call to action creating an integrated worldwide agenda to minimize differences in approaches to pandemics and their effects on respiratory diseases between developed and developing countries este artigo ficará em cima da mesa disponibilizado para todos eu vou compartilhar agora muito rapidamente ficará disponibilizado no Google Docs e quem estiver interessado deverá enviar um e-mail para mim como coordenador tabordabarata arroba fcsaude ponto ubi ponto pt com o nome afiliação e comentários e sugestões portanto eu devo realçar que isto será um papel interativo quem entrar neste barco depois participará durante este mês na construção obviamente que os palestrantes neste webinar serão desafiados como coautores os restantes colaboradores obviamente dependendo da colaboração poderão ser coautores mas certamente estarão na equipa dos acknowledgements pelo menos muito bem eu não vou trazer detalhes mas o esquema global envolve uma introdução ao contexto das doenças respiratórias crónicas descrever seguidamente descrever o impacto geral da covid-19 como veio afetar a abordagem particularmente nos países da HCPLP descrever os aspectos específicos do impacto através dos diferentes aspectos societários nos sistemas de saúde e isto é extremamente importante porque como nós vimos houve aspectos diferenciais e que nós termos uma visão dos problemas a enfrentar e das medidas adaptadas flexibilizadas e realistas porque isso está em cima da mesa não queremos um documento que seja um wishful thinking apenas também deve ter a sua componente do wishful thinking mas ser muito plasmado em aspectos práticos e flexibilizados portanto analisar os principais componentes desigualdades no impacto da covid e informar acerca do que se fez de uma forma muito sucinta para então termos o referencial de trabalho futuro quais são as nossas recomendações o que é que é possível fazer em termos gerais em termos de formação em termos de investigação em termos de cuidados de saúde em termos deste empenho societário conjunto estamos todos no mesmo barco tenhamos soluções e compromissos integrados muito agradeço a todos esta ação peço então quem tem interesse que me envia o e-mail não envolvo os palestantes como eu disse estarão automaticamente são automaticamente convidados mas eu espero que isso seja uma aventura fantástica e que dentro de um mês tenhamos um artigo em inglês para submetermos a publicação resta-me agora a grande honra o grande gosto de passar a palavra à doutora Maria de Belém Roseira uma pessoa de grande visão com múltiplos papéis desde a saúde até outros aspectos foi ministra da saúde de Portugal saúdo-a pela sua capacidade de grande intervenção e aqui passo a palavra à doutora Maria de Belém Roseira na sua qualidade de presidente do conselho consultivo do IHMT toda a atenção está em si doutora Maria de Belém faça favor Muito obrigada senhora professora da Borda Barata por esta transmissão de palavra tão simpática tão agradável e dizer-lhe que foi com imenso gosto que eu acompanhei praticamente todos os trabalhos deste seminário que entenderam promover esta conferência que sobre o chapéu do guarde e do guarde de Portugal penso eu que a todos entusiasmou e isso mete-se pela qualidade das intervenções que foram realizadas e pela importância das mensagens que foram transmitidas achei muito interessante este desafio final inesperado da publicação de um artigo um artigo seja publicável em inglês para que realmente demos a conhecer ao mundo aquilo que se faz no âmbito no âmbito da Cplp e do mundo que fala português mas que evidentemente também será um artigo com tradução em português e os contributos podem vir em português para que realmente as pessoas todas se sintam à vontade para participar penso que a riqueza deste desafio que coloca tão interessante e tão estimulante para o fim destes trabalhos de hoje ganha muito com esta capacidade de nós atingirmos os setores digamos mais prestigiados a nível internacional no domínio da ciência mas não deixarmos que a língua constitua uma barreira para que isso aconteça e é realmente um dos grandes papéis também da instituição a cujo conselho consultivo eu tenho o privilégio de presidir e queria realmente dar uma palavra de saudação ao professor Filomeno Fortes ao doutor Alexandre Lourenço uma vez que esta iniciativa acaba por ser uma iniciativa de colaboração entre a instituição que o professor Taborda Barata representa e aquelas que eu agora estou aqui a enunciar como mensagem global penso eu que depois deste tempo todo em que as pessoas têm estado aqui presas a ouvir-nos tem que ser muito rápida os moderadores o professor Taborda Barata e o doutor Alexandre Lourenço fizeram sínteses fantásticas das intervenções tiveram todas elas uma grande qualidade eu diria talvez para terminar o seguinte nós vivemos tempos de enorme vulnerabilidade que nem sempre é assumida pelas pessoas como tal e essa vulnerabilidade também tem percepções diferentes consoantes nós estamos numa parte do hemisfério ou noutra parte dos hemisférios e penso eu que essa perplexidade ou melhor essa vulnerabilidade tem desenvolvido perplexidades e as perplexidades levam a que nós nos relacionemos mal com algumas variáveis e uma delas é o tempo achei muito interessante o facto de se ter aqui demonstrado na intervenção do professor Miguel Viveiros que realmente nós estávamos todos impreparados apesar do nosso estadio de desenvolvimento para enfrentar a Covid os recursos para o fazer são diferentes mas mesmo num mundo onde esses recursos são maiores e digamos mais ricos mesmo nesse mundo nós tivemos uma relação muito precipitada com o tempo que depende desta perplexidade que os cidadãos têm de perante o nível de conhecimento que nós já atingimos a nível científico ficarmos completamente sem saber o que fazer perante uma ameaça destas globais não é? E como hoje os cidadãos exigem tempos de resposta tão rápidos que levam a que nem sequer as mensagens dos cientistas que deviam ser claras digamos precisas e não permanentemente postas em causas como os acontecimentos do dia a dia não têm vindo a demonstrar e que avalam de certa forma a confiança que as pessoas pensavam que já podiam ter mesmo nos locais do mundo onde os sistemas de saúde são fortes e pensávamos nós resilientes não são e portanto esta pandemia vem nos trazer mais uma lição de humildade e uma lição de humildade que nos diz independentemente dos recursos que temos estamos todos impreparados e só conseguimos enfrentar isto dando as mãos colaborando todos uns com os outros e percebendo que aprendemos todos uns com os outros e eu acho que isto é uma lição que devemos retirar mas isto não deve suscitar em nós qualquer receio de que não sejamos capazes de fazer o nosso trabalho e de trilhar um caminho no sentido do desenvolvimento humano e no sentido de tentar recuperar esta ideia fantástica dos objetivos do desenvolvimento sustentável e temos para isso hoje em dia um quadro internacional de que eu distingo ou sublimo três aspectos por um lado uma União Europeia que aprendeu muito com este flagelo e que está disponível para tentar corrigir com políticas competentes as assimetrias e as desigualdades que são de uma iniquidade inaceitável em segundo lugar uma alternância democrática que trouxe Biden para a presidência dos Estados Unidos e que mudou por completo o panorama das relações multilaterais e eu acho que isto é um bem de que ainda não nos apercebemos de todos os benefícios mas até foi necessário termos Trump para percebermos como isto é valioso e fantástico e por outro lado no caso específico da Cplp mas não só em termos globais o facto de ter sido reconduzido por unanimidade do Conselho de Segurança para um segundo mandato António Guterres como nós sabemos para além de toda a inteligência que lhe é reconhecida e de ter acedido a este alto cargo num concurso internacional completamente transparente e cujo resultado penso eu que foi considerado como justo é uma pessoa que tem umas características do ponto de vista pessoal de humanidade e de empatia que o colocam como porventura o mais habilitado de cartazes gerais para um mundo como aquele em que nós agora vivemos um mundo enfraquecido pelas ameaças que a não resolução da questão climática agravará um mundo onde as desigualdades são cada vez maiores e que a Covid-19 acentuou e que nós não devemos suportar e um mundo também em que se percebeu que o investimento em saúde é essencial para que haja um verdadeiro desenvolvimento económico repartido que não pode ser apenas económico mas tem que ser um desenvolvimento humano no multifacetado que ele tem vou-me calar por aqui agradecendo muito a maravilha das intervenções que foram feitas o quanto aprendi com elas e o quanto o facto de estarmos todos juntos todos interligados e nos sentirmos todos iguais neste no enfrentamento e no encontrar formas de capacitação para sermos cada vez mais capazes de enfrentar estes desafios e não nos esquecendo que as doenças transmissíveis não podem fazer-nos esquecer o dossiê das doenças não transmissíveis e agradecendo muito ao Gardo também esta importância que ele chama este sublinhado que ele chama para a importância das doenças respiratórias por exemplo em Portugal são a terceira causa de morte e ninguém se lembra disso mas que são doenças altamente incapacitantes e como tal com enormes custos sociais e económicos e agradecendo a todas e a todos aqueles que participaram penso eu que apenas fiquei com uma sensação é de que isto criou em nós um apetite para que haja mais reuniões desta natureza com mais frequência mais capacitação maior rede de contactos a ciência em português e digamos o sentirmos todos muito muito unidos para em conjunto conseguirmos enfrentar com força com determinação com inteligência e muita sensibilidade dos desafios que a vida humana ao fim e ao cabo e a nossa vida em comunidade nos coloca muito obrigada e muitos muitos parabéns Dr. Maria Belém Roseira muito agradeço as suas palavras claramente encerramos com a chave de ouro muito obrigado resta-me agradecer a todos permitam-me agradecer ao Instituto de Higiene e Medicina Tropical na pessoa do professor Filomeno Fortes e toda a equipa à APA na pessoa do Dr. Miguel Lopes e ao Dr. Alexandre Lourenço bem como à H.C.P.O.P. na pessoa da professora Margarete Reis muito obrigado a todos e desejo uma boa semana a todos mantenham-se saudáveis e até uma próxima oportunidade muito obrigado